Música Começando mais um programa Aqui estou eu e meu amigo Alcino Mais uma vez nessa mesa Que a gente comprou Tintin Já assistiu esse filme? Tintin As Aventuras de Tintin Que tem o A Onça Pintuda Não Não? Tem uma Onça Pintuda nesse filme Eu já assisti Kai Liu Sou Kai Liu É sou eu Uau Ele leu o manual Tamo aqui com o Felps O nosso amigo que já veio aqui Eu já vi uma vez E que destruiu uma família Eu destruí Caralho, que da hora Depois eu conto essa história Porra, mano Por favor Depois eu conto essa história Para vocês Eu acho que eu também consigo contar Vocês podem tentar os dois Um vai tentando Completar o outro Ah, eu não vou conseguir nem fudendo Já esqueci metade, mano Mas eu lembro que tinha um Bruno Inclusive Ele não está aí Não, tá Mas ia ser muito louco se ele estivesse Imagina, eu acho que ele está aí Na terceira vez que você vier no Balela Não vai conseguir contato com o Bruno Vai trazer Não vai conseguir nem fudendo, mano Mas seria muito louco se não conseguisse Ô, no final do Balela Não vamos falar o que você ia fazer Que não ia fazer Vai visitar o Bruno Que eu estou com o endereço dele Tá, você está com o endereço Beleza Imagina o Felps bater na portinha do Bruno Assim Sou eu, mano Aí o cara Quem é você? Eu não lembro Você acha que eu vou ler isso? Eu destruí sua família Daí o cara Ah, tá Pode crer, mano Aí ele dá um tapa na cara A gente já te agradece, mano Obrigado, mano Antes de começar a nossa programação Temos que dar uma Atenção para os reclames do Plim Plim No Ping Um software que vai ajudar você Na sua latência de videojogos Se você quiser um jogo que roda rápido E você mexe E o jogo mexe junto No Ping é o software certo pra você E tá tendo Black Friday Porque a galera da No Ping Juntou com os caras do Kaspersky Eu não sei se é Kaspersky ou se é Kaspersky Kaspersky Na minha concepção Agora, se quer dizer Kaspersky, mano É da hora A gente vai falar Kaspersky Uma terceira variável Tá tendo ou não? Kaspersky Kaspersky Tá bom Não, Kaspersky Kaspersky Eu acho que é Kaspersky Um pouquinho mais de barulho Você consegue tá fazendo? Não, pode sortear aí o bolão Vamos Nossa, mano Enfim Tá tendo promoção de Black Friday 50% de desconto Então é só você Entrar aqui na descrição Vai tá explicando tudo certinho lá Você tem que ter feito uns treinos aí Nossa senhora Não quer deixar Toda vez ele faz isso Toda vez O cupom é NPBlackFriday Se você quiser aí ativar seus 50% de desconto No Black Friday da No Ping E é isso Para ser um ganhador válido É preciso comprar um plano do No Ping E seguir as redes do link da ação Isso aí vai ter o link na descrição O prêmio vai ser de 2 mil reais Que será transferido para o ganhador Tá na descrição o link, gente Como não entendi Mas tá na descrição o link Explicando para vocês toda A promoção que tem no No Ping Junto com o Kaspersky Que vai dar 2 mil na Steam Que vai dar 2 mil na Steam Mas você tem que participar de um trem aí Enfim Também tem a Tribe Que é uma escola de programação Que vai ensinar você A fazer uma calculadora Bióloga Né? Porque já tem a científica Tem que ter a Caramba Calculadora taxista Cadê a inclusão, meu? Só tem científica? Tem que dar a moral pro taxista Eu acho que tem mais profissão Tem bem mais profissão do que isso Ah não, mas Científico não é Calculadora física Que é aquela que não é Pode sentir mesmo, né mano? Pegar na mão Calculadora Geográfica Geográfica Que mostra o meridiano de Grenuíte Que mostra que o estado Que faz fronteira com a Bolívia É o Amapá Calando, você sabia que a estrela Não é Bolívia, né? Em cima da bandeira do Brasil É do Paraná? Que? A bandeira do Brasil, né? Hora de progresso Aí em cima tem uma estrela Embaixo tem 25 E em cima 26 ou 27 Não é um negócio assim? Tá, tem uma estrela linha solta Não tem uma estrela que é a principal? A solta? Sei Sabe o que ela representa? Meu pau Não, sem zoeira Sabe? Tô com lentinhos Sabe? Sei lá Que fita? Também não sei Ah Parece da hora se alguém soubesse Boatos que é o Distrito Federal Mas falaram que é outro lugar Parece que é o Paraná Que é o estado Que tá alto na linha do Equador Aí tipo Ordem ou progresso Se a linha do Equador Paraná tá no alto Da linha do Equador? Pará Ok, aí agora Você já tá um pouco mais perto Do Equador Paraná Paraná tá longe Da linha do Equador Paraná tá atrapalhando Enfim, tem a Tribe também Que é a escola de programação Se você quiser aprender A programar qualquer coisa Que você quiser no planeta Se você quiser programar uma porta Você pode Se você tiver assim Porta na sua casa Ou se a sua mãe estiver presa no banheiro Se você quiser programar uma saída pra ela Você consegue Mas obviamente Só de maneira em pixels E... É isso Você pode se acabar Você pode não saber O que que o scroll lock Do seu teclado faz Que... O que ele faz? Ué, nós vimos aquele dia O scroll lock Ele dá Mexe nessa função da setinha Não é? A setinha vira um mouse É? Quer dizer Falei bosta A setinha Do... A setinha do teclado Tem duas funções Se eu não me engano Quando você ativa o scroll lock Ela funciona como um scroll Você desce e sobe a página Ah, não tô lembrando, mano Mas eu acho que é uma fita Você sabe? Pior que eu não lembro não Mano, eu juro por Deus O máximo que eu sei É usar o 5 e o mais Do não pede ali Como um clique Esse é o máximo que eu sei Tem como fazer isso? Tem como você usar o mouse Pelo teclado Ah, isso eu tô ligado Caralho O não pede O 4 é a esquerda É O 6, 8 Ah, isso aí eu sabia O 4, 6, 8 e 2 Dois Porque aí você mexe o mouse Fazendo os rolê lá E aí o 5 é um clique E o mais é duplo clique Não, você é mala Mas é porque você é mala Você é burro Não, aí que tá Pra que Eu não sei Eu acho que perde muito propósito Tá ligado? Fica muito fácil O jogo só tem uma função Que é você clicar Não, mas aí que tá Por isso que você se burla Você se foda Você fez o seu Mano, eu coloquei o autoclique Pra eu ficar Patrãozão mesmo, mano Pra eu ficar zica no joguinho Nada a ver, mano Enfim, olha a Tribe aí, ó O único propósito do jogo É clicar Eu acabei A Tribe A Tribe A Tribe vai A Tribe vai fazer um evento A sétima turma Dos primeiros passos Da programação Calango Primeiros passos Da programação Dia 29 e 2 de dezembro É um evento gratuito E online Que a Tribe vai fazer Pra galera Que vai ensinar você A programar Do zero, ó Tá escrito exatamente O que tá Ó, vou ler exatamente Aqui, ó As aulas são indicadas Pra quem deseja Dar o pontapé inicial Na sua carreira de programação Independente do seu nível De cabacice Vamos te ensinar do zero Legal, os caras Se adequaram a nós Exatamente o que tá escrito aqui Colocar cabacice no briefing Não, e a Tribe Tem o lance da agiotagem Do bem Tá ligado, né Que a Tribe Faz a agiotagem A Tribe faz o lance Do agiota Porque você só Faz o curso Ah, hoje eu vi isso E você só paga o curso Quando você termina o curso É o agiota do bem Ganhando mais de 3 mil É, então eu vi isso aí Mano, absurdo isso aí Você faz o rolê lá É, agiotagem do bem Tudo bem Pô, esse cursinho aí Se eu não me engano Vai ser mais de 8 horas de curso É gratuito Vai dar certificado Pra rapaziada também Mais de 8 horas de curso 4 dias de evento E vai ter um lagarto Que eles vão pegar de cobaia Pra mostrar que é possível Ensinar a programação Pro mano sim, Calango Um lagarto tipo Meio lerdo Tipo você assim Tipo assim Pega eu Que sou cabaço Da programação Vou tá lá nesse curso Com eles aí É porque é do zero É do zero É verdade Entrega aí Pra aquele emo Pode jogar Joga mesmo Confia Eu vou jogar Eu vou entregar pra ele Entrega aí Eu jogava fácil É Então aí Já podemos começar Fala Felps A super Você não falou O e a loja Caralho Porra É verdade Que desacerto E a loja Que tem moletão Camiseta Boneca Calcinha Tem de tudo É só você entrar lá E ver E em breve Em breve não Mas vai sair Linha do balela Em breve O que que é breve Mano acho que a gente Tá falando que vai sair Em breve Linha do balela Desde o episódio 50 A gente tá no 112 Caramba Em breve o banco Eu coloco essa margem Pra poder falar em breve Mas o em breve é quando Qual que é a margem Pro em breve Então não tem Depende Se eu tô falando Tipo dos dinossauros Aí é Qual que é Você tem que colocar Uma média Sabe por quê Uma vez Em 2002 A NET Foi onde eu morava E falou Em breve vamos ter internet No seu bairro Eu me mudei de lá Em 2018 Não tinha O em breve deles Durou uma cota Então eu acho Que o noito Tá suave Tem muito tempo ainda Mas em breve é foda Mas é isso A loja aí Tá o link na descrição Coloquei a mão no bicho Tamo no apoia-se também Mano Se você quiser dar dinheiro Pra nós a troco de nada Tamo junto Só pra sim Tamo nas redes sociais também Segue nós Pra ajudar a gente A conseguir verificado Pra gente chamar Luísa Sonza Pro balela Pra ela responder nós Luísa Sonza Anitta Pablo Vittar Glória do Groove Profano Né amor Que é legal também Vamos dormir ali um pouco RuPaul's Drag Race Todo mundo O programa inteiro Todo mundo Todo mundo A turma toda Nossa imagina Que lotado de gente Mano Vamos fazer um balela Com muita gente Com todos os ex-BBBs Que já tem Calando Calando Os motoqueiros Dex-Race Tudo cortando o giro Com a motinha Dentro ia ser pouco Da hora Também Andando aqui ó Não só escapamentinho Aberto Qual o máximo De gente Doze Vocês fariam Um podcast Tipo quantas pessoas Aqui do outro lado Quatorze Quatorze Não Falando na moral Na moral Legal Três 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 é o máximo Dá pra chamar os barbichas Dá Deixa eu fazer uma pergunta Muito da nada a ver Você acha que daria certo Por exemplo Imagina Eu, o Calango e o Felps Aqui no balelão normal Imagina que nós está Num Numa mesa Igual nós está agora Tô imaginando Tá fácil por enquanto Não tem que ser lá Tipo Uma plateia assistindo Será que isso seria legal Não né Fazer Ah Uhul Porque tem o cara Levantando a plaquinha Pra bater pau Não, ia ser uma merda Eu acho Tipo assim Imagina ó Uma filha Umas quinze pessoas aqui Quinze aqui Nossa senhora É Ia ser da hora Eu acho Mas é igual É igual aquele podcast Do Do Jogo Elefante Tem galera? Tem Ele faz num bar Tipo Ele vai num bar Faz numa cadeira de plástico Lá e fica a galera assistindo Ah é o Juscelino Kubicast É isso aí mesmo Mas eu não assisti Eu não assisti Mas a galera fica tipo Ah Fica Mano e é naturalzão Do nada vai um molequinho Comprar um pirulito Tem na hora que dá tiro Os caras se escondem É mesmo? Já quando Eu não sei se eles Tem um cara pra assaltar tudo Eu não sei se eles Fechearam Mas rolou uma fita dessa Foi um barulhazão Todo mundo sai correndo Pra dentro do bar O nome é bom O nome é bom Eu imagino ele falando assim Juscelino Kubicast Sorrisinho né Sorrisinho sim Vamos ali gravar O Juscelino Kubicast Juscelino Kubicast Caramba Mas é Ah Ele tá imitando o Defante Eu vou ficar bastante tempo assim Tá mas aqui é a segunda vez com você Felps Segunda vez Que bosta Então né mano Pô não tem muito Já tamo acabando já Inclusive Já tamo lá Não tem mais nada Pra falar muito aqui Cumprimos só a tabela aqui mesmo Entendeu? É isso Só pra levar isso aí Da primeira vez que você foi A gente tava lá Em Tabaté Foi longe Foi longe Você foi um dos primeiros É foi o 15 Como que você foi mesmo? Você foi de carro? Mano você foi na segunda leva De convidado então Mandamos um motorista É moleque Você foi bem tratado mano Claro que sim Caramba 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 Não mas É você mandou um motorista O meu é o 15 Não você mandou o cacete Que mandou foi eu É verdade Vamos lá Olho o pontão pro cara Você então O meio aqui O grupo Pode ser Não não é você Você que mandou mesmo? Tem que falar aqui Não no fim ele pagou também Mas tipo Não ele pagou também Mas quem fez a Lore O Lore O Lore Calando que negocinho Tá bebendo Que personagem Eu achei que você ia falar Um bagulho Que bagulho Você não tava falando do motorista Sei lá mano Eu tava Nossa tomei sem foco moleque Tô sem rumo total Não Só pra falar que foi longe pra caralho Casper Sky né Foi você e quem mesmo Naquele dia? O Luiz O Luiz mano Vocês foram juntos no carro? Você falou Não 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 Eu falsei a Gabi Você falou Não Eu falsei a Gabi Foi o Luiz Você é o Luiz mesmo Sim Eu fui até o Luiz A gente Pegou o carro Foi mal mano O que foi mal Você foi com o Luiz No mesmo carro Ele é muito chato Linguarudo Luiz Tô brincando Na volta eu dormi Você dormiu? Dormi E o Luiz E o Luiz Tô orando Não ficou beudo né Não ficou beudo Ficou legalzinho Ficou legalzinho Ficou legalzinho assim Jogou um Rodon Fortitude ali Pra ficar de pé É não Rodon um negocinho Rodon Fortitude Rodon né É verdade Você joga RPG agora É agora eu jogo Aquela Eu não jogava Então mano Eu lembro que quando Quando você jogou O Segredo na Floresta Eu falei que você assim Ei Felpão Eu já RPG hein Aí eu sei Ah não é muito É minha praia E agora você tá aí jogando Ué Não era Agora é Mas tá gostando? Tô Não gostava de ir pra agora Gosto Você já tinha jogado RPG Antes do Já Eu nunca tinha jogado Você nunca jogou RPG? Então é terreno novo Você também É bem novo O máximo que tinha rolado É em live O Celbit fazia uns Uns escape roomzinho Ah tá E era isso Aí a gente só ficava falando Tentava escapar do negócio Nossa Peidei Mas jogar Jogar mesmo Jogar pra valer Acho que foi com o Celbit Também que eu joguei Eu acho Então jogamos aquela vez Aquela lá Que você fez do super herói Eu joguei uma vez um D&D Há muito tempo Mas não leva muita experiência Porque eu não sabia muito Das paradas Eu joguei Joguei pra valer mesmo D&D Quando eu tava no ensino médio Eu joguei com meus amigos Na escola Eu fazia direitinho Fazia os enigmas No photoshop assim Será mesmo Fazia tudo Eu fazia tipo cenários Assim Eu comprei uns pack Caralho Eu comprei uns pack De tipo PNG De coisa Tipo vaso De planta Ah pra encher o lugar É Aí tipo parede Aí eu montava assim O mapa Colocava uns negócios Que eu tinha comprado De vaso de planta Banco Cadeira E aí eu fazia uns mapinhas Pra galera jogar Não a gente não jogava A gente jogava tibia Tibia era maneiro A gente não jogava RPG Nunca Nunca joguei mesmo É mas se eu for parar pra pensar A tibia É como se fosse um RPG D&D Só que tipo É que a parte narrativa É muito diferente né Tipo É Ficar narrando o que você tá fazendo É um negócio muito fora Assim Pra mim pelo menos Você acha estranho narrar o que você tá fazendo? Agora não Agora tá mais de boa Você acha que já acostumou? Eu acostumou Mas no começo é muito estranho Tipo Ah eu vou naquela parede Mas você tá naquela Mas você tá no mesmo Você acha que você tá no mesmo ritmo Tipo assim Aquele dia que rolou uma tretassa Por causa do Gal E do Tipo Uma galera querendo salvar o Gal A Karina querendo matar o Gal Ah eu e o Félio ficamos lá Só porque o personagem Não fazia sentido O seu personagem É a manha dele né É E outra Eles estavam tretando Um negócio que aconteceu Que eu nem sei direito É É Tavam tretando de um bagulho Eu me sinto assim também Mas as vezes acontece uma fita Todo mundo Nossa eu tô lá assim ó Ah mas eu acho que também É porque eu nunca joguei tanto RPG É Talvez se eu tivesse jogado mais Estaria mais Sei lá Falado mais coisa Não sei Mas sei lá Não quero forçar nada também Pra mim mesmo É Porque senão Eu não vou começar a me divertir tanto Então é É Mas eu lembro que Que eu tinha um pouco desse bloqueio Quando eu comecei a jogar RPG também Eu quase não falava nada Aí eu ficava assim Aí as vezes eu falava muito fora de personagem também Eu falava Eu quero falar aqui tal 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 É Tipo isso Eu quero falar aqui não sei o que Aí o Celso falava Então fala Ah tá bom Aí eu falava É assim Mas você vai sincronizando Sabe Você vai entendendo como que funciona E eu acho que tá chegando assim Mano É Bem melhor do que o começo E hoje em dia eu Trai dano mano Uhum Trai dano que eu falo assim Eu quero fazer um combate Eu quero pensar no melhor pro combate Eu não quero Tá ligado Uhum Eu imagino como um jogo e uma história Uhum 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 Arrancando a cabeça dele assim Você narra certinho Aí dá um cambrinha no dedinho Quando você faz aqui É Cambrinha no dedinho Aí você vai lá e coloca o dedinho pra forinha É Então aqui ó Mano já aconteceu várias vezes De tipo matar um boss Que a gente se fodeu muito no boss Não dá um negócio E eu me empolgar na hora de finalizar ele Ah caralho Toma do seu cu porra Eu fico louco mano Jogando RPG cara Não mas é da hora É da hora É da hora sim Mano E na imersão da mesa presencial Com os efeitos sonoros As luzes Não tem Você não tem nada pra tirar seu foco Tá ligado É muito louco O tempo passa voando mano É que tá Eu joguei pouco Sem ser o presencial Então não sei Pra mim Eu nem joguei muito Eu joguei acho que É Foram dois Duas vezes né Eu ajudei o Rubens Primeira vez Mas será que não influencia Tipo o fato de você começar no presencial Porque presencial eu acho É muito mais intimidador Você não acha? Ah mas Não eu não sei Talvez é louco Porque online Eu lembro que online No começo eu tava me sentindo meio pá Só que aí no terceiro episódio Do que foi que eu joguei Você se solta mais Porque aí o pessoal não tá te olhando É Porque é tipo É um pedaço de metal ali Foda-se Tipo É a mesma coisa você conversar com a live E ter que falar em público num palco Assim É diferente Ah não Sim sim Calma você acha presencial mais intimidador nesse ponto? Você acha de ficar nervoso? Porque o pessoal tá esperando você ali É Tá todo mundo esperando você ali Olhando pro seu olho Se você tá online Você pode tipo Sei lá Desviar o olhar Olhar pro seu armário Tá ligado? E ficar moscando Olhando pro armário E fazendo Mano Eu não fico intimidado nesse quesito não Eu acho presencialmente Eu até esqueci que tava rolando uma live Mas aí que tá É A gente esquece que tá rolando a live Mas se você estivesse fazendo a mesma coisa Só que online Pode ser que você soltasse mais ainda Entendi Ah não Sem dúvida Esse bagulho não questão Igual eu falei da Karina com o Dante O Joey brigando pra caralho Eu não fazia essa parada Porque tipo Eu ainda não sinto que eu tô nesse nível É sim Eu também não Nossa Isso aí é muito absurdo Mas também são pessoas que estão desde o começo Muito E é o mesmo personagem também É Menos a Gabi Mas o lance da Gabi é que o rapaz matou a família dela É não Sim Mas eu falo entre O parim dela Levou um Levou um Levou um Dante, Arthur e Joey Brigando faz muito sentido Tá ligado É um negócio muito velho Então sei lá É mano Eu gostava de brigar no RPG Eu brigava muito com o Joey Quando eu jogava de Kaiser A gente brigava muito E eu gostava A gente sempre brigava Daí dava um intervalo de falar Mano foi da hora aquela briga Foi Foi da hora Mas imagina presencial a briga Ia ser bem mais tempo Porque a gente assistindo as brigas Foi muito tenso O Arpio brigando com o Joey Apontando o dedo na cara do Luba Não foi? E batendo na mesa Batendo na mesa É caralho O Chinin bateu na mesa Caiu o copo Caiu e caiu Tipo deu pra ver O Uniquinho caindo Bateu apontando O filho da puta Batou o mar no fundo E aí começa a agarrar os dois no soco Eu acho da hora Essa parada do RPG de briga O Chinin é o único personagem Que só tem um O Chinin é o único É o único player Que só jogou com um personagem É o único player Que só jogou com um personagem E tá tudo fodido Não, o Luiz também Tô brincando O Luiz já jogou com 16 Já foi 12 E um deles era 2 E um deles era 2 Mano, ele jogou com Um, dois, três, quatro, cinco personagens Nossa senhora Eu tenho dois Eu também tenho dois Mas um deles já foi É verdade O ajudante foi a melhor coisa Você sabia que o Felps participou do Secretos da Floresta? Sabia que participou Mas não sabia o que você fez Eu fiz um Lusídio Aleatório de Santo Berço Fez o quê? Lusídio era tipo um É um cara de Santo Berço Um cara que morava lá Mas a ideia dele é Ele chega Ele é só um NPC Eu interajo com todo mundo E no final do episódio eu tô morto Ah, você já tinha uma história pra você então Você só interpretou uma coisa que o Celso te deu Aham E a ideia na verdade Era eu durar 10 minutos Entendi Era eu chegar todo mundo Caralho, Felps Porque eu lembro você Você ficou Mano, eu tava Porque aí que tá No presencial não tem mais isso Quando rolava online A gente chegava do nada É, era surpresa de verdade Era surpresa pra todo mundo Pra todo mundo É, agora o mano tá ali no canto, né mano? É, porque não tem o que fazer, mano Tipo, até dá O máximo que dá é tipo Chamar o Gal pra mesa Tipo, o João Pra interpretar o Gal E ter um rolê a mais ali Mas tipo, até Se quiser mesmo fazer surpresa dá É, porque abre a porta aí É, é, dá O cara chega antes Testa o microfone Testa o lugar Deixa a cadeira na marcação Aí depois ele, sei lá Ele vai dar um rolê E aí quando tá perto da vez dele Alguém da produção manda um zap lá Sim, dá Dá, que dá Não, daí ele abre a porta Ia ser uma surpresa foda pra nós Ah, entendi Sim Entendeu, entendeu Ia ser surpresa, ia ser Até dá pra fazer, mas é um trampo É um trampo Mas ia ser tipo Quinze vezes mais foda Sim Porque a pessoa tá lá, tá ligado? É um bagulho Ia ser muito foda Ia ser muito foda Mas você tá mais ou menos igual eu Você entrou no RPG meio sem conhecer muito do background Então você caiu mais Você viveu o momento E o que aconteceu? É, eu tô Vai aprendendo conforme Da hora, da hora Conforme vai Você demorou pra se adaptar ao sistema? Achou difícil? Ah, toda hora Fiquei lembrando Mas agora tá Mano, eu também já tô fluindo, eu acho E tipo assim, o foda é que Tipo, vocês estão toda semana pra caralho Então eu vou às vezes Ah, é Aí o bagulho dá uma sumida da mente, tá ligado? Aham Mas eu já tô Ah, mas nada que Tipo, na hora você não vai aprendendo De novo, sabe? Não, é Tipo, o mínimo pra jogar Já dá pra saber de boa Sim, sim, sim Ah, no começo eu não sabia nada Ia falando que tinha que jogar Não, no primeiro episódio Roda uma percepção O que que eu faço, mano? Tá louco? Aí você rodou Aí eu rodei e fiquei olhando Não percebi nada, mano Tô brincando Ô, o pigarrinho pegou Não, às vezes pega mesmo Pegar Ô, nós tava falando de voltar pra Misterdã Você quer viajar depois agora Que ficar tudo de boinha? Não Ah, tá voltando, né, mano? Tá voltando Tá voltando Ah, mas as passagens estão caras Tá caro pra caralho Porque tá todo mundo voando a viajar Tá muito caro Sim, sim Tem que dar uma guardadinha Nossa, nós temos que esperar um pouquinho Na malandragem, né? Ou compra muito antes É, ou compra pra 2025 Isso, mas Ô, nós temos a visão da milha, mano Pela madrugada, mano Tá aprendendo com o homem lá Pela madrugada Pior que o Estevam pelo mundo Veio aqui Deu a cal pra nós, mano Pega as milhas, velho Mano, ele falou que dá pra viver a vida Ganhando milha Não, e ele deu a cal pra nós, assim Falando o que que tinha que fazer E eu não fiz Ele deu o tutorial Tutorialzinho Ô, me passa o tutorialzinho, então Eu não fiz Mano, basicamente assim Você vai abastecer o carro Você ganha milha Você vai comprar um iFood Você cadastra nos negócios Sim, você ganha milha Você vai No cartão de crédito Comprar um chocolate, sei lá Você ganha milha, tá ligado? Porque aí você já, pelo menos Naturalmente Você já bateu o bagulho É, então, naturalmente Você ganha milha E aí, tipo assim Você só, tipo assim Você vai Agora ele tá O Estevam viajou pro Havaí Se eu não me engano Ah, deve ser foda Na real que ele foi pros Estados Unidos É, ele foi pra São Francisco Ele tava aqui Ele falou Amanhã eu vou pegar um É, ele tava aqui Pra São Francisco Aí eu comprei a passagem com milha E paguei dois mil reais E de volta Executiva Executiva, mano Executiva ainda Bagulho pica Burgues tomando champanhe, cuzão Bagulho da hora Caralho, mano Executiva deve ser da hora Então ele falou assim Não, e outra Ele pega desconto em hotel Ele consegue fazer umas paradas da hora Milha Tá ligado? Milha Tudo por milha Milha e às vezes tem outro programa de fidelidade também Que ele consegue fazer, tá ligado? Uhum É tipo assim, é tudo sabendo Então assim A galera vai lá Viaja Passando perrengue na econômica Conexão pra caralho Daria pra todo mundo ficar mais de boa Daria pra todo mundo ser mais confortável Se o pessoal soubesse das paradas Uhum É, um negócio meio obscuro E tipo Mano, eu tenho uma boa e uma má notícia Peidinho, né? Não A boa é que nós tá aqui agora Ah, isso aí Então, eu só tenho a má Então Você arranjou uma boa Só pra falar É, a ruim é que eu acho que eu vou ter que ali Faz um cocô, mano Tá batendo na porta, calango Tá batendo Tá saindo a linguinha Tá saindo a linguinha, assim? Felpão, tô precisando Mano, eu vou lá rapidão, mano Não, não Vai rapidão Eu vou rapidão Mais rápido que der Vamos cronometrar Vamos Vai colocar a pressão no cocô do cara É, não, mãe Caralho, o que ele falou? Não, mas aí você tem que Ó, no banheiro Calango Quando você falar já no banheiro Eu solto aqui Não, mas já não vai tocar calça baixada, não Não, é um processo Não, é o cocôzinho Ó, eu vou arrear Calma aí Tá, fala aí, fala aí Eu vou arrear as calças Uhum Aí, a hora que eu tiver lá pronto pra soltar o cocô Eu vou falar Ah! Aí solta Eu aperto, beleza Vamos ver Moleque é maluco Não, é isso, vamos lá Ah, ele já tá pelado já Olha o pindinho Olha o pindinho do galano Atenção, atenção Você tem medo de barata? Barata? Soltei Barata? Ah, medo O que que é medo? Eu tenho nojo E eu acho que é um medo racional De caralho, é uma barata Mas se você for num polígrafo Já voou em mim E alguém perguntar Você tem medo de barata Você fala que tem nojo Ele ia dar verdadeir Falso Ah, mas você sabe Mas você sabe que isso aí já Já foi o tempo do polígrafo, né? Já nem funciona direito Ele só pega um momento É, o polígrafo O pessoal já treinou pra isso Já viu? Dá O pessoal treina pra Pra falar uma verdade E o negócio da mentira E vice-versa O negócio da mentira E vice-versa É porque aí o bagulho Pega os seus batimentos E tipo, você falou uma parada Se subir uma adrenalina No seu corpo Eles podem tomar a verdade É, e aí tipo É meio torto isso aí Tem um episódio de mentalista De uma série Sabe qual série é? Eu sei Eu nunca assisti Mas eu sei Que ele prova Por que o polígrafo Foi uma merda Porque tipo Os caras queriam incriminar Um cara por um crime E queria usar o polígrafo Pra tomar a verdade Sobre aquilo ou não Aí o mentalista Explica pra ele, tá ligado? Sobre como o polígrafo Não funciona Ele pega um ovo de avestruz Dá pro cara E começa meio a falar Umas coisas Que vai deixar o cara incomodado Simplesmente tipo assim Eu faço uma leitura corporal Em você E eu meio que vejo Umas inseguranças sua E começo a falar sobre ela Aí nisso mostra Que o cara fica tenso Ele tá segurando O ovo quebra na mão Tá ligado? Ah, entendi Tipo, não é exatamente Assim que aconteceu Mas é uma parada Mais ou menos assim Sim, depende O jeito que você vai falar Na hora quebrou Tá ligado? O bagulho do polígrafo Aham, aham Muito foda Não, é meio tosco Sei lá Não é um negócio Que dá pra você pegar Como verdade Não dá pra pegar O bagulho da milha Que a gente tava falando Mano, milha É como se fosse uma moeda Tipo, qualquer coisa Um peso Se eu não me engano Puta, qual que era? Mil milhas Vinte reais Seu nome Vinte e cinco reais Eu acho O Estevam falou pra nós Mas o que? Que você abate Ou que você Não, se eu fosse converter Mil milhas Quanto vale mil milhas? Tá, tá, entendi Eu acho que era mil ou cem, mano Eu acho que era mil Porque é um padrão É um padrão Mais ou menos Tipo, é igual É tipo uma casa É uma casa de câmbio Você pega uma A TAP Eles pagam A tabela da milha deles é tanto Você pega a TAM Ah, tá Cada um é um Cada um tem o seu bagulho com milha Tá ligado? Entendi Aí ele foi passando a visão pra nós Falou que tipo A única coisa que não vale pagar com milha É a taxa de embarque Eu acho Porque é uma taxa cara E mano, ele falou que ele tinha milhões E milhões de milhas Porque ele vende pros outros Tipo, você quer viajar? Ah, eu vendo umas milhas pra você Ah, entendi Porque ele já tem Porque ele já tem Tem validade? Tem validade Eu já vi isso Ah, então ele ou gasta ou gasta Mano, olha que foda Ele tava aqui com nós Ele foi pra São Francisco Depois ele foi dar rolê na Califórnia Ele foi pra Los Angeles, Las Vegas Rota 66, Grand Canyon Tudo comigo Depois agora ele tá no Havaí Mano, e tudo viajando do melhor, tá ligado? Tipo assim, não é luxo Não é igual aquele carioca pelo mundo Que vai nos bagulhinhos Ah não, aí porra Tá ligado? Aí não precisa, né porra Ah, é da... Não, mano É da hora É da hora Queria eu Mas o Estevam Mas é absurdo Ele viaja gastando pouco E viajando bem, tá ligado? Come bem Vai dar uns rolê da... Lógico que sai caro, né mano? Mas tipo, querendo ou não O trampo do cara também Mas aí dá pra você Tipo, dá pra você diminuir Muita coisa Você diminui muita coisa Mano, é tipo Você diminui 50% Mano, um bagulho cabuloso Vale a pena Pra onde você quer viajar? Hã? Pra onde você quer viajar? Voltando as paradas Ah não Ficando de boa Aí que tá Eu viajar pra uns lugares Que eu não fui Eu não sei Eu não tenho muito O pique de viajar Eu não tenho pique Eu também sou igual a você Eu prefiro ficar mais em casa Mas, quero viajar Gosto de viajar Máximo pra mim É duas semanas, mano Mano, eu também tenho isso De lembrar na minha casinha Na minha cama O silêncio, essas coisas Mano, eu sou parecido com você Voltar uma rotininha Meio mais de boinha Você também tem preguiça do processo Processo E eu tenho preguiça também Tipo, na viagem Eu ficar muito cansado E aí eu falo Caralho Tá em casa agora Ia ser bom Mas vou ter que voltar ainda Tipo, quando eu tava na Gamescom Todo dia a gente tinha que acordar cedo E ia dormir de tide Cedo, tide E aí, tipo Sei lá, eu prefiro ficar em casa Mais de boinha Mas, não que eu não gosto de viajar também Mas eu não gosto de viajar Por muito tempo Aí, tipo Voltar pra Misterdã Eu quero pra caralho Ainda mais que depois Primeira vez que a gente foi Ver o resto das coisas, sabe? É, porque a gente foi A gente não fez nada, praticamente É, a gente foi meio cabação A gente foi cabação Mano, eu não me arrependo de nada De verdade Do rolê que a gente deu Mas eu acho que a gente precisava Da segunda experiência Pra turistar um pouco Sim, sim A casa da Anne Frank Vê um voinho Vê um minutinho De cocô A fábrica da Heineken Ah Umas flores bonitas Flores bonitas Museu do Van Gogh Tem flor bonita em Amsterdam? Tem, tem Eu sei Não, não, não Ah, tulipa Tulipa? Tulipa Tulipa é copo de beber cerveja, sou É? Eu não sei Não, é Eu acho que é Aqueles copos que é, tipo Fininho E vai ficando um pouquinho largo na cabeça É, chama tulipa Pô, uma coisa ruim da viagem nossa é Cerveja quente em todo lugar Isso aí foi foda, hein Tava, tipo, meio Era ambiente, mano Era ambiente Nossa Nossa Mas comparado com aqui é quente Não, a nossa é trincante É, então Mano, mas eu gosto da nossa É, não Eles tem o costume também de servir Tipo, eles não servem um copo na moral Eles servem, tipo, meio litro E aí você vai beber E aí você vai beber na hora que você vai terminar Você não termina Tá choco Tá choco e quente O final Você fica beudo no primeiro round da cerveja, né? Porque nós é acostumados a tomar igual copinho de bar Que nem já toma Aí dá amelita, toma amelita Fica pouco chapado da cabeça Não fica? É verdade, é verdade Falando em cerveja, vamos tomar uma? Tá afim não? Vamos Vamos embora? Bora Ah, eu vou esperar um pouco, mano Eu tô com vontade de fazer cocô E aí você continuou aqui E que eu tava no meio do programa Aí eu não vai dar pra escutar o cocô, cara Você escutou a gente falando lá? Não Você não escutou nada? Não, porque faz o barulho do trem que chupa Não, porque eu ia falar que Se você escuta o que a gente fala Você queria falar alguma coisa que você escutou? Mas não Nossa, isso aí ia dar uma agonia Ô, e como é que pode o músculo do cocô O músculo do cu sentir mesmo a pressão, né caramba? Porque eu sou esse cara Por exemplo, se eu tô no banheiro aqui, ó E o mestre tá falando Eu sei que o mestre tá perto Eu já fico com ele Dá aqueles peidão álmidos É, o cu tímido Então É, mano, eu desci lá no banheiro, lá de baixo Lá na peida Lá na casa do meu saco Só pra eu cagar em paz E a cara não saiu de perto E eu botando vídeo alto no celular Nossa, é um clássico isso aí É, botar música Mas sabe, tem um outro rolê Não é? Não se caga lá? Não se caga no bidê Ah, mano, mas eu não ia cagar no banheiro O banheiro lá em cima É, porque é na sala de tarde Mas é porque o banheiro lá de cima Tinha muita gente lá, mano Entendi, entendi Eu fui no mais afastado de todos Mas tem estratégia Porque você fica com medo De escutar o cocôzinho caindo Sim E o peido Ah, o peido não tem muito Mas o rolê do cocôzinho caindo Tem como você forrar a água Com papel Você já fez isso? Caralho Eu nunca fiz isso Você coloca forrado assim Você amortece o do... Não, não precisa colocar muito Mas só, tipo, uma fileirinha assim de papel Já fez isso? Já entope o câmbio Você não escuta Não, não, mas por isso que eu tô falando Que não é muito papel Você descobriu isso sozinho Ou alguém te deu essa calma? Boa pergunta, não sei Eu não sei Aonde eu tenho essa informação Mas eu tenho Acho que ninguém ia dar calma disso, mano Se para que você percebeu Não, ele acabou de dar pra mim E pra todo mundo que tá assistindo Mas, mano, funciona muito Funciona muito Cai Eu vou usar isso, mano Com certeza eu vou usar isso É bom, é bom Só não coloca muito Que se não sai de top o negócio É Só um coisinho Uma das duas folhinhas no máximo Que a água toda fica com essa camadinha em papel Porque aí cai Tipo um ímã, né? Tipo um ímã Isso, tipo isso Mas eu sou tão tímido nesse ponto Que eu não consigo nem isso, tá ligado? Eu sou tão tímido do bagulho do cocô Que a ponto das pregas fechar mesmo Eu faço força e não sai, cozão Caralho Mas isso aí já é além Transcendeu o cutívio Vamos supor que eu vou dormir na sua casa Você não... É pousar na sua casa Vou pousar na sua casa de sexta até domingo Tipo eu faço cocalango Não faço coca Eu não faço cocô Você não faz cocô na minha casa? Não Ô, louco, mas minha casa é mó da hora de fazer cocô Calango, mas o cocô meu não quer sair, mano Eu sei, às vezes... Mano, eu já fiz sim Pensando, velho Pensando bem... Pra mim eu prefiro Eu gosto mesmo de você Se eu precisar muito, eu faço É, eu prefiro não Mas se precisar, eu faço Igual quando eu fui fazer churrasco na casa do zero Eu tive que fazer cocô e a picanha queimou Calango, que desacerte isso aí, Ferro Só porque você deixou lá... Não, e o cara não querendo desconversar, mano Tentando desconversar umas cinco vezes o brailho Você tava fazendo picanha lá Não, aí eu... É porque eu vi um vídeo no YouTube de como fazer churrasco Você aprendeu? Não, eu aprendi Eu vi o vídeo Não, o tutorialzinho Aí eu vi o vídeo e falei Ah, é fácil Corte da carne É, é 100% do negócio Não, eu tava tentando fazer do jeito que eu aprendi Mas é muito mais difícil É muito mais difícil você fazer na prática Do que ver o vídeo e falar Ah, é fácil Tipo, você fazer na prática é outra parada Ah, enfim, aí eu peguei a peça de picanha desse tamanho inteiro Assim E aí, é... Não, todo o dinheiro nosso tava lá, mano Tinha que ser lá Todo o lasco todo, mano Tinha que ser lá a peça, né Aí, tipo, você tinha que colocar na grelha assim Aí você colocava Aí você tinha que virar um pouco Com a gordura pra baixo Pra gordura derreter Pra você virar de novo E aí a gordura derreter no resto da carne, entendeu? Só que eu virei com a gordura pra baixo E deixei lá E aí eu fui... Porque eu esqueci Na real que eu não sabia o que podia vir a acontecer Ah, entendi Aí eu fui fazer cocô E deixou lá E deixei lá A hora que eu voltei As labaredas estavam tomando conta do ambiente As chamas da churrasqueira estavam... Não, 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 não Aí... Aí eu, mano... Nossa! Aí, mano, eu não sabia como é que eu tirava a grelha Mas não tinha ninguém lá? Não, porque ele foi no supermercado Ele foi no supermercado E deixou o calango na função É... Aí... Aí eu cheguei lá assim Mano, que... Aí eu não desespero Eu não sei como que eu fiz isso Mas eu enfiei minha mão na labareda E tirei a grelha E botei na pia assim Por que não jogou água no fogo, bu? Ah, mas ia apagar a churrasqueira Não, um pouquinho Só um pouquinho Não apaga, não Ah, mano Não apaga Não apaga Enfim, aí... Aí queimou a picanha inteira, mano Tudo? Perdemos a peça de picanha inteira Não, e o calango meteu louco em mim Eu cheguei louco no supermercado Pra comer a carninha, mano Tá ligado? Qual foi a desculpa? Não, primeiro... E o calango meteu louco, mano Meteu louco Aí, mano, aí tipo Isso aí já tinha um tempo Que ele já tinha no supermercado Eu falei, mano Ele já deve tá voltando Que bosta, mano Que eu fiz isso Aí eu comecei a querer sumir Com a prova do crime Aí eu peguei Aí eu peguei umas sacolas Hum... Isso aí foi foda, mano Nossa, zero a um Isso aí foi foda Aí foi complicado, hein Enfim Ah, tem nem clima Nossa, mano Esse aí ele quebrou o rolê Quebrou, mano Enfim Aí eu quis começar a querer sumir A prova do crime Aí eu peguei uma sacola Coloquei a picanha Vou ter que ligar o ar-condicionado Porque o clima deu uma escantada, mano Não deu não Não, né? Aí eu coloquei uma outra sacola Dentro da sacola Só que... Com a picanha dentro É Só que não tinha lixo Não tinha lixo próximo Tipo, não tinha uma lata de lixo grande Pra jogar Aí eu deixei lá na pia mesmo Falei, ah, ninguém vai ver essa porra, né? Tipo, ninguém vai parar pra vasculhar o que tem dentro da sacola Pra as pessoas ver se lixo Nada Nada Aí eu peguei outra A gente comprou duas picanhas Aí a outra Eu peguei e coloquei lá Aí o zero chegou assim Olhou pra grelha Diminuiu, né? Olhou pra mim Olhou pra grelha Ele, olha, vai Cadê a outra picanha lá Já pegou na hora Aí eu cocei assim Falei, mano Cadê a minha cerveja? Deve estar lá na cozinha Mas ele não respondeu, tá ligado? Aí eu saí Já pegou? Não Você não pegou? Isso é cabação Demorei Eu peguei na segunda Você não pegou? Eu achei que você tinha pegado Não, não peguei É porque, mano Se eu tivesse pegado Já ia intimar o cenário Caralho, cara Cadê a porra da picanha? Não, mas da puta Por quê? Você perguntou de novo? Não, então Depois eu perguntei de novo, mano Caralho, não sei o que Eu guardei ela ali Aí eu desconversei de novo Falei, mano Peraí que tava chamando ali Aí eu fui lá Não, ele desconversou Mas depois ele falou Zero, não preciso trocar a ideia É, mano Manda um ombro assim, ó Manda um ombro assim, ó Eu preciso falar um negócio Mas ele insistiu em querer saber Cadê a porra da picanha Eu queria comer Eu não queria saber da picanha E eu falei Ah, eu guardei, mano Eu falei Deu na sacola É, eu dei Por quê? Guardou na onde? Daí eu, ah, mano Guardei Não, ele deixou a Maju Comer um pão de alho, mano Não, não deixei Tava lá na pia Ficou aberta a embalagem Ela foi lá E pegou e comeu, cara A culpa não foi minha Tava em cima da pia Mas um desacerto total Isso aí, viu, caralho Ah, mas eu ia saber Que a cachorro ia pular na pia E comer o pão de alho Tadinha, a Maju Gota fazendo um cocô Ruizinho por causa disso, mano Ficou? Não, mano Esse dia foi louco Mas ele ficou triste? Nossa Nossa Senhora, esse aí O cara é o cúmulo do porco Ele arrota e peida Em dois segundos Você arrotou e peidou E que tal o negócio? Eu ia falar Não, não, não Não deu Não deu nossa Não deu nossa Não fedeu Não fedeu Não fedeu sim, mano Não chegou aqui ainda Não vai chegar Não, não, não De boa, de boa Confia, confia, caralho O banco cheira rápido Já vai o cheiro e bora, né Já acabou Cheirou ligeiro Então, o bagulho que a gente tá falando de viajão Rápido, viajão Então, viajão É um bagulho de viagem Você é daquilo, tipo assim, ó Eu vou pra um lugar que eu já fui Pra dar o rolê com os amigos Do que pra um lugar que Nossa, vou bancar o turistão e viajar Ah, é? Não, eu prefiro com amigo 100% É da hora Eu prefiro também Prefiro muito mais É, não É com a amiga Mas da hora Foi muito foda A da Alemanha Foi Mas você viajaria sozinho? Sozinho? Muito difícil Tem que ter alguma coisa Sozinho eu não vou, mano Muito da hora Pra eu ter viajado sozinho Tipo o quê? Ah, o show do Linkin Park lá Eu fui sozinho Porra, daí eu boto fé Uma parada que o Linkin Park é legal Então, exatamente Mas aí que tal Eu aproveitei viagem Eu aproveitei, tipo Mas eu estou aqui Vou comprar umas coisas Que é mais barato Onde foi o show do Linkin Park? Foi no Hollywood Bowl Hollywood Bowl fica em Los Angeles? Los Angeles E você foi sozinho? Você foi pra Los Angeles fazer o quê? Não, eu fui pra ver o show Caralho, tá? Porque é o último show É, não, viajei Mas eu fiquei lá Eu acho que 3, 4 dias Se eu não me engano Comprou uns eletrônicos? Eu comprei umas coisas Nem fui pra viajar E pra visitar coisas Eu só comprei umas coisas Fui pro show e voltei Hotel, comprei Mano, então foi total show Foi show Mano, mas acho que pra viajar sozinho Você tem que ir com o mindset De estou viajando sozinho Tipo, você viaja Daí você fica tipo num hostel É Acho que se você Ficar num hostel Já é um adianto de 70% Porque aí você conhece Uma galera que também tá fazendo Aí você conhece Troca ideia Querendo ou não Você vai trocar ideia Vai Se a galera tá no hostel também Aí é da hora Aí deve ser da hora Hostel inevitavelmente Você vai trocar ideia Mas aí é tipo É muito cara a tapa mesmo Tá ligado? É 0% de você saber O que vai acontecer Isso aí Mas pode ser muito da hora Exato Como pode ter Esse perrengue fudido É Não, acho que perrengue Não pode ter Eu falo que tipo Tem os dois aqui que vem Tá bem? Tá bem? Os pirei só Saúde, hein? Não, é saúde aí Espirro gostosinho, não foi? Foi, não Deve ter sido gostoso É O cara tá Tá abaixando só agora a água aqui Tá úmido Ficou úmido Não, mas foi um espirro Não foi Foi um espirro Um espirrinho mesmo Tá ligado? Deu Na moral Foi um espirraço, mano Eu acho Mano, mas qual tipo de perrengue Pode dar Se você viajar sozinho Ficar num hostel Que não pode dar num hotel Você é roubado, brother É, não Eu falo tipo Imprevisibilidade de pessoas Que pode chegar com vocês Cagafediz Cagafedido Ou alguém que tem um negócio Meio torto Você não conhece a galera Você não sabe quem é quem Entendeu? É isso Às vezes o cara é canibal É Mano, e você não fica confortável Vou te dar um exemplo Eu sou um cara Você não dorme da hora Porque você acha que o cara Vai acordar me da noite E dá uma facada Eu já vi relato Já vi relato De gente falando que foi em hostel Tinha um cara dormindo E o cara chegou do rolê mais tarde Ficou mexendo no celular Daí o cara roubou a brisa O cara xingou Tá ligado? Então assim Eu não me sentiria 100% confortável Dormir peladão Gostoso Tá ligado? Mas Mas aí Mas aí se você for num rolê assim Você já vai com cabeça de Tá, tô indo pra meter o louco Sabe? Entendeu, né? Conhecer a galera aleatória Mas eu acho que Será que você descansa? Você abaixa o nível, né? Você abaixa Você abaixa o nível Mas pode ser muito louco mesmo Mas eu acho que Eu não faria isso Não sei Eu não sou uma pessoa Eu não faria Mas eu tenho que estar inspirado Então Tem que ser muito Tem que ser tipo Cara, olha Eu vou porque esse lugar é foda Pra eu fazer isso Eu prefiro ir com um amigo Ou sei lá Mano, vamos pro Japão, mano Japão deve ser louco Conhecer os Yokocho Yokocho? Yokocho é beco Os becos É que tipo assim Japão é tão denso, mano Mano, é denso, denso Que tipo assim Aqui a gente tem uma rua Tem rua Aí tem um prédio do lado do outro Tem uma distância de um prédio do lado do outro Ah, lá é tudo grudadaz Lá sim é São 80, 70 centímetros Nesse tem uns becos cabuloso E prédio, prédio Casa, casa Comércio Os caras pagam 100 mil ienes Em Tóquio 100 mil ienes é quantos reais? 35 4.800 Quase cinco pau 100 mil ienes Num apartamento de 20 metros quadrados Eu já vi uns vídeos do pessoal Morando em umas casinhas Que é tipo Ó É um corredorzinho Porque aí tem uma escadinha aqui Que você sobe e tem a cama em cima Aí a cama Aí a caminha Aí você puxa aqui a cama Vira uma mesa Porque aí você empurra Sai a pia É isso Aí cima da cama Fica o varal É, não É tudo tipo Bem estreitinho Se você puxa pra cima Tem um vaso Pra você fazer um cocô 20 metros quadrados Ainda era legalzinho O AP, tá? É, tem menor Tem 12 Tem 10 Não, aí que tá Organizado Porque imagina morar nisso aí Você tem que ser organizado Porque se desorganizar Você quebra tudo Você não pode ter coisa, tá ligado? Você não pode ter muita coisa Pendurar umas paradas Mas eu acho que seria muito da hora Tipo, a experiência de Duas semanas morando nisso aí Pra ver como é Tá ligado? Só pra ver Tá Não morar nisso aí Mano, a parte boa é que sempre Tudo tá arrumado Não tem muito perrengue É, pra você desarrumar Desarrumar tudo A casa inteira Vai tá uma zona Você tem uma camisa no chão Fora do lugar Nossa, que zona Minha casa tá uma bagunça Mas você vai limpar Também é 10 minutinhos Tá o brinco da princesa Nossa, agora tá bom Tá lindo É, a verdade Pra limpar deve ser bom Se o chão tá um pouco sujo Você passa um paninho ali Cabo É isso que é foda Não, você pode guardar na pinha Passou assim, ó Já tá zero Você tem dois cômodos Já fica caralho Olha o pó nisso aqui Tá meio sujo Isso aí você tem meio cômodo Sabe um bagulho que eu queria fazer E ficar naqueles hotéis Casulos Ah, isso aí deve ser louco também Putz, isso aí deve ser da hora Caralho, eu teria os dom Deve ser maneiro Você acha que deve ser desconfortável Tipo, no lance do Seixante meio apertado Eu acho que não Não, eu acho que depende Porque tem uns que é Tem vários, né Tem uns que é Tipo, mais apertadinho Que é só o bagulho Já levanta assustado Dá uma testada no teto Já acabou Então, isso aí Deve ser foda, mano Imagina se ele acorda E levanta E dá o lançador testado Mas ao mesmo tempo Cipá Que deve ser aconchegante Também não Ah, não Eu acho que sim E pelo preço também, né Tipo, você tá É É muito mais barato Muito mais barato E a mala põe onde? Não põe, né Põe, eu acho que tem um compartimento Deve ter uma sessão lá, né Uma sessão de tipo armário Tá ligado? Um armarinho Deve ter um lugarzinho Do lado, na direita Mano, mas isso não é nem pelo preço É trending mesmo A galera querem dormir Nos hotéis de cápsula Ah, mas deve ser da hora Isso daí Deve, mano Eu dormiria, eu dormiria Só pra ver E falar pros hotéis Ah, eu dormi Foi assim Não a gente achando como é A pessoa falaria que dormia Mano, eu tava vendo Eu tava vendo uma fita do Japão, mano O Japão tem um dos metros quadrados Mais caro do mundo 100 mil ienes Não, tá 20 mil dólares O metro quadrado Pode chegar ao preço 20 mil dólares é quantos ienes? Ah, mano Aí já dá todos Porque se Faz a regra de três Milhões Faz a regra de três Se 100 mil ienes É 4.800 reais Puta, mas aí tem dólar também Tem que fazer duas regras de três Regra de seis Se 100 mil ienes É 1.200 dólares Quantos dólares é o real? 5 e 30 20 mil dólares é quantos ienes? Faz a regra de três Mano, vai ser milhões de ienes Vai ser uns milhões Não vai não? Pera Vamos procurar 100 mil ienes 4.800 reais E aí, Siri? Quanto é? Caralho, subiu? Ah, não, velho Subiu, mano O Dom Jones O Dom Jones, mano Por que esse Dom Jones Tá aí? Faz mó tempo Mano, mas o cara Tem uns Dom, mano Jones Caralho, mas tá falando ainda Quanto é 20 mil e dois por cento Quanto é 20 mil dólares em ienes? Não vai falar Falou 2 milhões 2.278.400 Então, velho Uma grana, mano 2.278.400 O metro quadrado Caralho Tá falando sério? Tô falando sério, não tô zoando não Mas deve ser tipo os picos mais... Nos picos burguês Como se fosse Vamos colocar aqui no... No sul aqui de São Paulo Nas partes ricas, talvez, tá ligado? Uma parada assim Um negócio chique, mano Nossa, mais 20 mil dólares um metro quadrado Ah, mas é fora da nossa cogitação É fora Preço, é outro... Caralho, mas eu... Mano, fica vendo esses vídeos Do pessoal indo nos prédios Mó foda Que custa 100 milhões de reais E fica... Nova York Não, aí você fica... Mano, o que que é isso? 700 milhões de uma cobertura Faz mais sentido Em Nova York Que tem view por um paristate Do meu caralho Eu falo... Esse pessoal vive em outra realidade Tá ligado? É um bagulho de louco, mano Mano, é um patamar Que não dá pra botar moral, né, mano? Porque se você pegar um... Imagina um apartamento Que em Nova York Custa 700 milhões Mano, você não resolve Um baita problema social Em alguns lugares pra caralho Se você quer saber? Sim Não, o foda é que eu já questionei isso Mas o pessoal muito rico Eu acho que no processo De você ficar muito rico Você perde tudo Essas suas ideias Tá ligado? Não querer pensar no próximo Você acha que você... É, no processo de... Você acha que o dinheiro Vira um troco de pão? É, o processo é o mais grande Você vai tendo Quando você chega nesses patamar Eu acho que você vai... Tá, faz sentido isso aí Faz sentido isso aí Porque, mano, a grande maioria Não faz nada Ou faz umas coisinhas Porcentagem legal, né? É, porcentagem mínima O que daria pra fazer Mas aí, tipo Eu acho que no processo Você já vai... Fica a cabeça louca Você já vira louco, mano É louco? Louco! Louco, velho! Esses ricos aí é tudo louco Vagabundo, criminoso Tô brincando Mano, porque é verdade Faz sentido isso aí Tipo, o cara... Tá acostumando? Fez um crescimento Ficou rico, rico, rico Virou troco de pão Aí 20 mil reais Vira 10 Como se fosse... Ah, troco de pão não virou Não, porque eu falo assim, ó Agora a gente foi Comprar um chocolatinho Gastou 5 conto O cara vai lá Gasta, sei lá, 100 mil E foi um chocolatinho pra ele É esse é o ponto de vista 100 mil chocolate? Mano, pro cara que é milionário pra caralho 100 mil é troco de pão, pô Não é troco de pão De pão é esse que ele compra Você entendeu, né? Se tivesse um chocolate de 100 mil O pessoal comprava Isso que é muito louco, mano Mano, entendeu? Essa que é a fita Mas não vai ser, tipo O mesmo chocolate Imagina o mesmo chocolate? Então O mesmo chocolate Troco do mesmo chocolate 100 mil Não, aí não Aí não Essa é a discussão Mas os caras querem motivo Pra gastar dinheiro É que é motivo pra gastar dinheiro É a mesma coisa Você podia comprar Simplesmente suavinho Os caras querem o motivo E vai explicar Ah, não tinha aqueles aplicativos? Não sei se vocês já chegaram a ver Um aplicativo Binance Não, não é esse aí não Zero NFT Não é esse aí também É um aplicativo que Não fazia nada o aplicativo Só que custava Acho que 10 mil dólares Pra você comprar o aplicativo O pessoal comprava Só pra ter o aplicativo Mas que Tipo, nada Literalmente nada Nada Você abria uma imagem De tipo, parabéns Você comprou Tá ligado É um NFT Mas você não vende É só pra você gastar mesmo Acho que era 10 mil dólares Alguma coisa assim Pode crer E o pessoal comprava Mano, eu acho que Eu já ouvi falar Tinha na App Store É, tinha Eu lembro que o aplicativo Mais inútil que eu já tive Pro celular Era o Era o Ibeer Aí que você faz assim Que tinha bebidinha assim Aí você Vai caindo Tem o aplicativo De ventilador também Que ele faz barulho Você deixa aqui É o ventilador É, tinha Bom, mas o barulho Do ventilador é hipnótico Pra algumas pessoas E dá sono Isso aí eu passo pano, tá? Aí tem de lareira também Lareira é bom Eu achava maneiro O de maquininha De cortar cabelo Bom também Que até vibrava o celular Assim, ó Aí você chegava nos outros Assim, ó Aí o povo Aí Primeira vez que vocês viram Aquele vídeo Que você usa Do ex-foninho Do barber É É, o cara vai cortar Esse vídeo é louco Pô, a primeira vez Que eu vi isso aí Deu negócio Deu, deu, deu O cara trocando ideia No fundo Parecia mesmo assim Eu vi esse vídeo Tem pouco tempo, inclusive Sério? Eu achei maneiro Ele é velho É, eu achei mó maneiro, véi Caramba Caramba As pessoas tinham que fazer mais isso Cortar o cabelo É Cortar o cabelo Olha essas cabeleiras loucas Nossa, é verdade Olha aqui Todo mundo dessa mesa Tem cabelo louco Louco Caramba Olha aqui o naipe Do cabelo calangão Olha o jeito que tá Esse aqui Já dá Rabinho, ó Rabinho Rabinho Pega no rabo Pega no meu rabo aqui Pega no meu rabinho Faz de danada Toma, toma Mas eu vou ficar cabeludo, mano Você vai? Ah, não tá Você vai ficar cabeludíssimo? Ah, vamos vendo Eu tô deixando crescer de novo Dos lados Mesmo que tinha antes Infinito Aí isso aqui vai ficar muito maior Não, mas você quer que, tipo Chegue no meio das suas costas Assim Já deve estar nas costas Se você tiver molhadão Seu cabelo Tá nas costas Fica, fica Fica nas costas Cabelo enroladinho Ele demora muito Pra crescer igual o outro Essa parte aqui Chega aqui Aqui, tipo Caralho É, mano Pode crer Aqui o cabelo enrolado Engana Que ele seca Isso aí também Nossa Meu, é grande até Chega baixo Mas eu cortei um pouquinho Mas tava maiorzinho Tava tipo Eu vou tomar banho Eu jogo o cabelo pra trás Bati aqui no meio das costas Caralho, mano Vocês são muito cabeludos Vocês tomaram tônico capilar? Nada Tô precisando, inclusive Minoxidil Amonixidil Amonoxidil Amonoxidil Calango vai ter como tá vindo Calango vai ter como tá vindo Calango vai ter como tá vindo Não Eu não entendi nada Vocês falaram Calango vai ter como tá vindo É, não precisa Calango vai ter como tá vindo Calango não vai ter como tá vindo Calango vai ter como tá vindo Não sei não Não precisa estar entendendo É bobagem É bobagem? Não, não é bobagem Porque quando a gente vai gravar os vídeos A gente tá gravando uns vídeos extra Do que? Uns vídeos extra do balela Tem um podcast e depois tem um outro bagulho É sempre um negócio diferente Você flora paraquedas? Ainda não Nós vamos Mano, eu quero pular de novo É verdade, você foi, né? Eu fui E como que foi? Ô, uma merda Não, tu me soca Mano, os primeiros segundos depois que você cai Mano, é insanamente foda Caralho É muito bom Dá pra assimilar alguma coisa de parque de diversão? Elevador, elevador e parque de diversão É muito parecido, só que dura todo o tempo mais Só que tipo, realmente, é 45 minutos caindo 45 minutos? Minuto e não, quase segundos Nossa Caralho Ele foi no espaço sideral Minuto e não caindo Eu caí de Saturno Caralho 45 segundos caindo Isso aqui parece 2 segundos 2 segundos Porque é tanta coisa ao mesmo tempo Que você sente Que a hora que você vai perceber mesmo o que está acontecendo Já acabou Mas é aquela parada Você começa a quedar livre Você, ei, estou com medo Ai, que foda Meus amigos estavam com medo Eu estava, tipo, que foda Mas você não sentiu nem no prédio Tipo, estou colocando a roupa no chão O avião subindo Eu fiquei mais, tipo, caralho, quero ir, quero ir, quero ir, sabe? Do que não, não, não quero Ah, mal, você é meio noinha de adrenalina Você gosta? Eu sou, eu sou muito noinha de adrenalina Bungjump você pularia pra caralho? Pra caralho Nossa, eu não pularia desse Bungjump E aquele Bungjump torturante? Bungjump torturante? Ficam te batendo Não, não, não Te afogam Quando você cai lá Quando você cai lá tem um monte de criança batendo você com uns pedaços de pau Pinhata Não, não, não Tipo, assim, ó Fala, fala agora É, ó, mano Você se prepara pro processo do Bungjump normal Só que ao invés de você chegar e sair pulando Você senta numa cadeira De costa E o cara fica te ameaçando te jogar assim, ó Aí o cara que decide o timing Em algum momento vai Aí, tipo, às vezes ele quase te joga e ele te trai de volta Aí a hora que você não acha que ele vai jogar Aí ele olha pro lado e ele solta o CC Você não sabe a hora que você vai, mano É, ó, torturante, né Como é que não é? Ô, da hora Mas eu acho da hora isso daí Eu prefiro, na real, que faça isso Nossa Porque aí dá mais um negócio aí É, dá mais Eu fui no elevador Elevador de parque de diversão? Eu também fui Também fui Quando eu chego em casa, eu sempre pego um Conversa comigo, mano Esse cara que deixa ele lá Conversa comigo, mano Não, eu fui no elevador Subiu altão Cadeira, ok Qual elevador? Cai! Não, tô vendo? Lá em cima A cadeira faz isso aqui Então você fica olhando pro chão Você ficava olhando pro chão Lá embaixo mesmo Ai, que ruim E aí Subia mais um pouquinho E soltava você Enquanto você olhava pro chão Aí quando você chegava perto Ele voltava a cadeira Retinho de novo Adenalina, hein? Estados Unidos É na Flórida? Busch Garden Não, não é É Flórida, eu acho No parque de diversão Beto Carrero Beto Carrero Beto Carrero Escote não, chicote Mas é da hora Da hora O pular de paraquedas é muito foda, mano Aí tipo, por isso que eu quero ir de novo Porque eu acho que vou Sentir mais Seus amigos, dizem que da segunda vez Você já sabe o que vai acontecer Eu acho que dá pra aproveitar Você presta mais atenção no que tá rolando Porque da primeira vez você tá eufônico Não dá, não dá, é muita coisa, velho Mas realmente, tipo Quando eu percebi onde tava Tipo, caralho, eu tô caindo mesmo Que da hora Puxa o paraquedas Falta ar Não É, eu ia perguntar isso Não, mas Puxa o ventão na cara Puxa o ventão aqui assim 45 minutos Mas só caindo 45 minutos Ops no banheiro, mano Muito ruim bater a boinha aqui em cima Mas aí depois Com o paraquedas aberto É mais uns dois minutos Por aí Dois? Mano Não Não Tem o lance de pular de paraglide também Paraglide seria um paraquedas Só que a glide Não, não, não É paraquedas mesmo Só que você vai de uma plataforma alta E salta do chão, tá ligado? Aí você fica 45 minutos no ar Se você quiser Ah, você fica fazendo Você vai subindo Você dá um rolê É isso aí que o pessoal pula E vai do lado da montanha Isso Quase raspando Tem também Aquela roupinha de esquilo Duvido que você Nossa, aquele é muito louco, mano Duvido que você usaria essa roupinha de esquilo Para ficar Ah, mano Mas é que tá Você tem que manjar muito Mas aí você teria que ter muitos pulos de paraquedas Para introduzir Tem curso de paraquedismo lá no lugar E se eu não me engano É o que eu lembro Que falaram São três dias de curso Certo Só três dias Você pula sozinho Tá, tá Só que nesse curso Você pula com o instrutor Ensina tudo certinho O que você tem que fazer E é para o seu conteúdo E risco, tá ligado? Então Te assina uma parada Esse B.O. é seu? Ah, provavelmente É porque é seu o seu B.O. E pra você ser instrutor Você já tem que ter pulado pra caralho Então aí você confia no cara Por isso que eu não senti tanto medo Porque o cara pulou pra caralho Ele gosta pra cacete E ele tá lá todo dia pulando É, e a chance de dar uma bosta É pequena demais É pequena Eu não lembro de ter visto Tipo Três pessoas morreram de paraquedas Só se fica meio encobertado Não encobertado Mas não dão tanto foco É, mas eu acho que não deve acontecer É, eu acho que não Acho que não deve acontecer No dia que eu tava lá não rolou Eu já vi uns vídeos De que o paraquedas às vezes dá problema E enrola Aí o mano tem que cortar o paraquedas E puxar o segundo, tá ligado? É um tipo assim É um timing Imagina você pegar uma faquinha ali Do bolso seu É que tem paraquedas Que você aperta uma paradinha Que solta Mas você corta também, né? É, tem o que corta Mas é da hora que eu cheguei lá Tem as mochilas E o próprio instrutor Enrolando pra paraquedas Porque é cada um com o seu, entendeu? Então não tem como você Cortar o pinho É personalizado? Boa pergunta O paraquedas? Eu acho que dá pra você ter Eu posso colar uma figurinha Do Red Nose? Eu acho que do Red Nose pode Bad Boy eu não sei Ah, Red Boy já fica pesado Eu acho que já fica A aerodinâmica Chato, né? Um adesivinho da Apple Da Apple Da Apple Mano, eu acho tão brega A hora que eu tô andando de carro E eu vejo um cara que colou o adesivinho da Apple no carro Nossa, olha que cabate Dá um soco na cara, cara Mano, colou o adesivinho da Apple no carro É porque gastou todo o dinheiro no negócio da Apple É verdade, é verdade Quer falar? Não, mas então Vocês queriam pular de paraquedas 500 mil inscritos A gente vai pular de paraquedas 500 mil? É, já tava premeditado Tá No episódio 100 a gente ia fazer tatu Fizemos Fizemos até mais do que a tatu A gente fez tatu Nós mesmo Você ficou sabendo dessa? Não A gente brincou de jogo da velha Deixa eu ver a sua Ah, eu vi essa tatuagem Mas eu não sabia que vocês tinham brincado Nossa, a sua ficou pica Mas pera Ai, deu cãibra Nossa, cara Que pica? Olha essa bolinha que você fez, mano Pera, vocês jogaram em você? Já direto? É? Ah, quando eu vi Eu jurava que você tinha jogado esse jogo da velha Ele tatuou o jogo da velha Claro que não, ele jogou direto Não, ele jogou tatuando Eu rasurei o calango, mano Olha essa bolinha que ridícula Mano, mas ele fazia o rir Doeu pra porra Ele tava fazendo muito com raiva Ele fazia o rir, mano Daí eu tremia, mano E o C? Você fez um C? Não, ele fez errado Porque ele era a bolinha e eu era o X Ele fez o X e rasurou com a bolinha Olha a minha A do zero ficou muito mais da hora Porque eu fiz um rostinho feliz na bolinha Calma que eu vou mostrar, hein Quero ver, quero ver Eu fiz um rostinho feliz Era skin, tá ligado? Ah, você usou skin Caralho, esse jogo da velha durou dois É que eu perdi Mano, é porque, velho Eu tava tão focado No bagulho de fazer a tatuagem Que você jogou em qualquer lugar Que eu só fiz qualquer coisa Mano, eu perdi Você vai querer acreditar em mim ou não? Mas eu não rasurei na maldade Foi no TDH mesmo Não, eu sei que não Eu sei que não Bateu o dispersamento Eu sei, eu sei Tava fazendo o dele Aí você fez o dele no C Do seu Não, eu era Você era a bolinha Eu era a bolinha, mano E eu fiz um X, mano Aí ele ia ganhar o jogo Eu falei, não Aí eu falei, eu fiz uma bolinha Por cima do X É, ele tinha Teoricamente ele tinha jogado pra mim, né Eu falei, ah, foda Jogou pra mim Aí eu ia ganhar Aí ele ficou dando exemplo lá do Se acontece um gol contra Você não vai Quando faz um gol contra no futebol O Marcelo não teve Segunda chance Conta Croácia Conta Croácia, né? Conta Croácia Mas vocês fizeram tutorialzinho? Fizemos Um briefzinho É, bem curto Um minutinho Não, só pra falar Não apertar muito Não, eles regularam a maquininha Pra acabar Ah, tá Pra puxar um pouco menos Tipo assim É, pra limitar É porque senão arranca tudo Mas não entra lá dentro Eles colocaram, tipo A pontinha da maquininha No meio termo Pra agulha não entrar muito Tipo, a própria maquininha Faz o limite de onde A gente vai afundar Ah, entendi O cara é muito chato, Felps Eu queria tatuar ele na moral, mano O cara tremia Ele ficava fazendo dar risada, mano Mano, mas você tava Regaçando com a minha perna Mano, eu tô tatuando ele pra sempre Ele fazia eu rir, mano Mano, mas ele tava regaçando Com a minha perna É bom, é bom Você ficou puso? Não, mano Mano, a prova disso Que sua tatu ficou da hora, mano Mano, a sua ficou muito Mais da hora que a minha Olha aqui A que você fez em mim aqui Ó, tá quase saindo Ah, mas é porque Eu tava com medo Eu tava sendo delicado, sacou? Eu tava fazendo leve Tava pensando em você É, você fez pesado, mano A que eu fiz no C Ficou trampo fino, mano Não Olha o calancretinho Estourou os pontos? Hã? Estourou os pontos? Que pontos? Ah, quando abre muito assim A tatuagem Não, não, não Você não sabe quando é isso? Não Quando tatua o negócio Uma linha reta Você perde o traço Ela dá um blardinho Tempo ela abre assim Tipo, não fica lútido Ah, tá Abre muito É, é estourar Não estourou não Ah, então Não sei se já aconteceu Com alguma tatuagem Essa parada Depende muito Eu acho que da tinta Eu acho, pelo menos Eu acho que é da tinta A maquininha Tá melhorando, né, mano A tecnologia Agora os caras Não tem mais aquelas Maquininhas de pedal P10 Agora é feia Maquininha sem fio Com bateria Sim, sim Os caras usam duas Acabou uma Põe outra pra carregar Você seria tatuador? Não, porque eu não sei desenhar Mas não precisa saber desenhar Não sei Seu cu Mas eu acho que Parte de desenho Pra mim Eu acho que nem Entendeu? Eu não gosto nem Muito de desenhar Então tatuagem Eu acho que Mano, é uma coisa Que eu queria saber Fazer desenhar Eu pago o pau Pra quem faz Ô, pegar um trocado aqui Pra você pagar o assinamento É mesmo Acerta com ele já Caramba De primeiro, hein, caramba Caramba Que coisa é essa, mano Caramba Não, você esperava Ai que tá Eu não esperava Eu queria pegar fogo o negócio É óbvio que não Não tem como esperar isso Né, Zero É, você realmente não espera isso Não espera fogo Pra mim Não, pra mim ele fala assim Caralho Ele vai Ele Eu achei que já tinha visto Não, eu não vi Mas pra mim, tipo Ah, tá Ele vai dar dinheiro no meio do negócio Porque é assim Depois não acerta essa fita, tá ligado? Não, porque é assim Porque se foda Aí do nada pega fogo o negócio Mano, mas dá pra comprar Com uma carteirinha na moral Parece pra caralho Eu pensava que era a carteira dele Tipo, é porque agora você tá prestando atenção Mas eu tenho um clipperzinho Não, eu escutei É, então eu escutei Mano, isso aqui é muito louco E você não percebe o barulho do clipper, né? Porque é tudo rapidinho É, não É muito rápido A hora que você percebe o barulho Já tá pegando fogo Não, não queimou Não queimou Não queimou A pessoa tá com fogo em tudo Por causa de uma carteira Não é isso Mano, a gente já A gente já quase pegou fogo no balelo Já? Não Nossa Cheirão de Cheirão de galinho, não tá? Cheirinho de galinho Cheirinho dá mesmo Puta que barola, viu? E o que você tem feito de... O que foi, mano? O cara pegou a carteira, mano A carteira que pega fogo Mano, eu vou levar pro RPG isso aqui Mano, voa Eu vou chegar no cérebro assim Ó, mano, pegar um negócio aqui pra você aqui, ó Mano, bom Não, fala que o balu... Não dá pra falar do balu? Que ele vai fazer alguma coisa Cacai Ah, no meio O balu vai pegar alguma coisa Não, toma um negocinho na carteira Não, não tem tempo pra piada O pau tá quebrando Entendi É verdade Ó, agora não vai dar Eu até consigo Colocar uma... Aqui ou uma colada Porque o meu personagem pode Seu personagem é tiozão, mano É, mas não... Mas não tá arrancar a carteira do nada E fazer um... E o que você tem feito de hobby, mano? Você falou antes de começar Eu tô querendo arrancar a relação do balu Ah, você quer arrancar? Tô com baixo Mano, você foi quase sem Cabelo calangou Cabelo! Pegou ou não? Não pegou, tava muito baixo Tava baixo Tava baixo E o calorzão que veio na cara Ah, o calor... Tava baixo mesmo Ah! Cadê louca, langou? Você vai tacar fogo em alguma coisa ainda Você acha? Você acha? Não, não, não Eu não vou mais mexendo Criança, porra Eu não vou mexendo É, falou o cara que tacou fogo nos meus pelos tudo Tacou fogo? Tacou, mas eu tava iniciando Barela assim Falando com a câmera Tô começando a aprender agora Qual que foi a tira pra começar a tocar baixo? Eu sempre gostei Eu já tentei começar a tocar guitarra Não foi tão negócio Baixo foi mais da hora, sabe? Eu acho mais maneiro Você sempre foi um apreciador do som do baixo? Curtiu pra caramba? Sim Mano, eu tenho... Ser honesto, mano Eu sei que baixo faz diferença pra caralho numa música Mas eu tenho dificuldade de perceber Ah, não, mas é normal É normal Calando, o pior é que o baixo e a bateria São os mais justiçados E são os mais importantes Não, não A bateria eu acho maneiríssimo Mas é porque o baixo Às vezes eu tento ficar prestando atenção no baixo Mas é difícil Parece que os graves não entram no meu ouvido Mas é que tá Se já... Um teste Tem no YouTube um monte Qualquer música Só que sem o baixo Ah, eu nunca ouvi Mano, se você escuta você fala Caralho, tá muito estranho Tá muito estranho Tá muito estranho Porque tudo é... Caralho A música toda em cima da bateria A bateria fazer a batidinha E a melodia Todos os acordes E nota É em cima do baixo Entendeu? Ah, em cima do baixo Em cima do baixo Entendi Mano, eu chuto dizer que o baixo É um dos mais importantes mesmo Sim, sim É que a bateria dá ritmo Mas acho que o baixo De instrumento de corda Em melodia A melodia em si Baixo, assim Mas o ritmo Bateria É isso que eu separo Mas aí a guitarra Aparece pra caralho Porque é mais agudo Por ser mais agudo Todo mundo percebe Eu escuto o tempo todo É uma frequência Uma oitava acima, né? Então, mas o baixo Realmente, tipo Tem música que você tem Ficar escutando Você tem alguns baixistas Que você acha da hora Que você quer tirar um som Desse baixista? Ah, o Steve Carell O Jim Carrey O Jim Carrey O Daniel Radcliffe O Tyler Durden, né? Esse daí, mano Não, não tem muita pira Mesmo pra baterista Não tem pira De, tipo, pegar um Ah, caralho Mas você não teve aquela música Falei, mano Olha o baixo dessa música Eu quero tocar essa porra Não? Ah, tem Tem umas músicas Porque, querendo ou não Tipo, rock Os baixos, tipo Muito linha normal Baixão clean Ou você gosta de um baixão pesado Distorção Ah, depende Eu acho que depende muito O baixão do Mews Mews é foda Distorcidão Que aí é tipo É quase um synth Mews é doido Mews é doido Mews é doido Mews é doido O caralho tá maluco Mews é doido Eu falei Mews é doido Ele é zé doido Eu escutei E o zé doido É, o zé doido É um baixista foda Mews é doido, mano Mews é foda, mano Mas é uns baixos mó difícil É difícil? É difícil pra caralho É um baixo difícil E o baixista Não parece que tá na banda É muito estranho Você já viu a foto do seu? Os três, assim? Não Os dois tem a carinha O baterista e o guitarrista O baixista é um cara normal, né? É, o baixista é tipo um Hétero topzão, assim É muito estranho Ele vai chegar no sapatinho Na empresa E vai apresentar um projeto É muito estranho Tá ligado? O baterista não tem cara É muito diferente, mano Você vai pegar uma foto dos três Assim, ele é muito distoante De personagem de uma banda Qual que é o mais da hora? Personagem? É Tipo, de integrante de banda O personagem O de integrante de banda Qual que é o mais da hora pra vocês? Eu fico entre o... Como assim? De estilo De você olhar e falar Puta, da hora Porque, por exemplo Eu, se eu tivesse numa banda Provavelmente eu tocaria, sei lá Guitarra Porque eu tenho mais Familiaridade com o instrumento de corda Porque eu toquei algumas vezes Mas eu acho baterista muito da hora Tem um estilo muito massa, tá ligado? Baterista é muito louco Você acha baterista mais estiloso? De estilo eu acho baixo Você acha baixo? Mano, eu não acho baterista tão estiloso De estilo eu acho baixo Eu acho... Não acho baixista tão estiloso Mano, eu consigo Você tem que ver show É, talvez se eu vier show Você vê show, mano Estilo de baixo é bem da hora Mano, eu vou dar um exemplo foda Que eu não sei se você vai lembrar Quando nós estávamos no Rock in Rio O Brandon Panic at the Disco Era a atração da parada do show Mas o que aquela baixista Estava roubando a cena no show Você lembra? Eu lembro, lembro Você estava também comigo? Eu lembro, eu lembro da baixista Você entendeu? Lembro Tá Mano, mas assim Isso eu acho que muito vai do artista Que está tocando Porque tem um cara que rouba a cena, tá ligado? Tem aquele mano que é presença Tipo o Leme do Motorhead O Duffy do Guns Eu falei com o Matt John Furchant John Furchant Pô, Deus Cadê a música nova deles Com ele de volta? Cadê a música nova dele? A gente vai lá no A pandemia atrasou o lado disso aí também, mano A pandemia atrasou o lado do Red Hot voltar A gente vai no show lá na Califórnia Lá do Red Hot Mano, estamos querendo viajar pra Califórnia Pra ver um show do Red Hot Já faz o dois em um Porque acho que não vai ter tour pro Brasil E é muito ruim ser num show de uma banda Que você é fã em festival É a merda o show em festival É mais curto É tudo metorto Não é o mesmo PA, tá ligado? É tudo metorto Não é feito pra banda Não é Isso Não é Não, eu tava falando com Já nem importa mais o peido Não, já acostumou Tá sendo tudo pra cima do Calango também Tá, tá indo tudo pra cima de mim, mano É porque eu não me importo, mano Ele vai abrir de novo lá Ele já pegou Ele já pegou Mas com mim aqui, pega fogo Faz catastrófico em Calango É verdade, vai pegar ali Você não pensou, né? Não, mas ia ser muito engraçado Se a gente estivesse brincando com a carteira E alguma coisa pegasse fogo E a gente apagasse assim Ia dar um clipe engraçado Tá bom, mas não ia ser engraçado não Ele ficou Ele ficou Eu acho que ia Se não acontecesse nada demais Depois Sim, depois Na hora eu ia rir também Eu ia ficar desesperado Depois que apagasse eu ia rir Depende da proporção Um foguinho em foguinho Fica aproveitar se pegou Um foguinho em foguinho Pegou sem querer Já faz stories e gelo Já faz stories Já pega o clipe Um tigre toque Vai se lavagar Calango Calango Eu queria que nasça os pelos, mano Você vai assim Você não vai parar até conseguir, né, Calango? Ah, parei já Parou, né? Pigarrinho ou tá com... Não, é porque eu tô rindo dele Tô bem Tá bem? Ó, vamos morar numa van? Ô, você fez drive, mano Querendo ou não, você come Mas você fez muito forte Eu falei, mas é fraco O que que é drive? Não, o drive é Se você soltasse a voz Você tava um berrando É assim, é um jeito também Dá um fryzinho assim na voz? Não, agora você não fez fry Faz devagarinho Eu me avogai Quando eu pensei Ô, vamos morar numa van? Morar numa van? Não, não morar numa van Morar, mas... Não, você moraria numa van? Eu tenho um... Uma van que dá pra dormir com ar-condicionado, mano Porque o calor é foda É aquele canal do pessoal Que fica morando em van Indo pra todo lugar Não, mas não é um canal O cara que fez essa tatuagem A primeira tatuagem Que ele fez Ele deu aula de desenho pra mim Quando eu era criança Ele, tipo, do nada Virou tatuador Não, não, né Ele já tinha ali um... Do nada, mano O cara desmerecendo Cara, mano, né Ele começou a tatuar E os dois vídeos no YouTube Acho que eu dou conta Não, mas aí ele foi pra Austrália E ele mora numa van De van? Não, não de van Não tem jeito, né Porra Será que não tem jeito? Tipo, se eu pegar o Brasil For pra cima Não, pelos Estados Unidos Mais próximo possível Você fala? É, vai pra Gruelândia Não, Alasca Tá lá na esquerda, Fel Você é burro Mas pra onde você quer ir? Pra Austrália Ah, é verdade É verdade O globo vira, né É, mano O globo é um globo, né Então Não, mas aí que tá Alasca Rússia não tem ponte Então, mas Ponte Então vamos seguir Por essa lógica Sobe o Brasil Vai pra aqui Estados Unidos Canadá Groenlândia Groenlândia conecta na Não, mano Groenlândia tá entre a Europa E o continente Americano Então Então Por que você não vai pro outro lado? Porque a Groenlândia não conecta com a Europa? Não Nada conecta com a Europa? A Groenlândia Groenlândia nem conecta com o Canadá Não conecta com o Canadá? Não nada, Canadá Ah, eu achei que conectava Mais perto Realmente é Alasca, Rússia É perto Ó, Calanga América do Sul normal América do Norte Europa aqui em cima Groenlândia tá aqui assim, ó Então, eu achei que Groenlândia Tava aqui Só que vinha umas ilhinhas Entre a Canadá e o Groenlândia No Conequita Não, isso aí é fome Ô, e um rolezão Você pegar uma Kombi no Havaí Fica andando na Horda das Praias Mano Dos cento e quanto que era Menos de duzentos dólares A diária do Mavan É, uma Kombi na verdade Diária do Mavan? Hã? De uma Kombi Caramba Mil reais? Não, é cento e poucos dólares É tipo, é mil reais Nossa Senhora Caramba, mas é aquele bagulho É a locomoção É a casa É onde faz comida É tudo, tá ligado? Onde faz cocô Onde faz xixi É, então vai ter que cagar no mar Vai tomar banho na onde? Tem um cocô Cocô, banhinho Vai tomar banho na onde? Não, mas deve ter uns negócios de você Ah não, deve Foi eu, né? Não, eu sei não Então, mas daí esse cara que era professor meu Ele tipo, ele pega a van e ele dorme tipo em estacionamento Só que lá não pode fazer isso Daí ele tem que ir meio na Austrália É tipo, não pode dormir na rua É não, ele vai tipo num estacionamento que ele fica camuflado É, ele vai num lugar meio mocado pra dormir, sacou? E eu não sei se ele tá nesta ainda Mas quando ele fez essa tatua ele tava em 2017 Você foi pra Austrália? Nunca fui Ele veio pra cá, né burro? Deve ser da hora a Austrália, hein, mano? Austrália deve ser foda, mano Lá tem uns bichos muito malucos Lá é muito bicho seu marido, né? Uma ilha durante tanto tempo Tropicalzona, né? Longe Tem bicho que só tem lá Canguru só tem lá? Eu acho que sim Tipo, só na Austrália Mano, se pá que sim, mano Eu acho que sim, eu acho que sim Será que eu nunca sequençava um canguru e levava pra outro? Ah, Pablo Escobar deve ter feito isso É crime fazer isso Sequestrar canguru? Você pegar um animal de um lugar pra colocar pro outro É crime Então tá aqui em hipopótamo, se eu não me engano Tem, eu não sei quem, quando que foi? Foi o Pablo Escobar Foi o Pablo Escobar Que levou pra Colômbia lá no... Um monte de hipopótamo e deu peste Porque começaram a se reproduzir pra caralho Então todos os hipopótamos que tem lá por perto Foi por causa dele Porque não tinha Então qualquer hipopótamo que você acha É porque ele levou pra lá Isso não tem uma parte boa disso? Você acha? É, eu acho que desbalanceia a cadeia alimentar, mano Desbalanceia o jeito que as coisas funcionam Porque o que ele come A presa, o predador É, você desencadeia um monte de coisa É crime, né? Mas como é que funciona o zoológico, por exemplo? Ah, mas zoológico é... É tudo mais... É controlado Eles estão ali, eles não se reproduzem Se reproduzir, descontente Mano, mas zoológico tem dois pontos de vista Eu acho que o zoológico que pega um animal No qual não vai conseguir viver na vida selvagem Porque, tipo, se ele não vivia a vida selvagem Por algum problema que ele teve Ele vai perder o intinto Se você soltar ele no meio do mato, ele vai morrer É a mesma coisa você pegar um gato selvagem E pegar um gato que cresceu no apartamento nosso Taca pra viver na... Não Você pega um gato da rua Entendi E você pega um gato, tipo, meu e do calango Que nunca saiu pra que... Você dá, você coloca na rua Perde o instinto selvagem Vira... Não sabe mais viver, tá ligado? Não Vira burro Que? Porque ele tá... Talvez porque ele tava... Situações de doença É A onça pintura É pra cuidar... Mas aí que tá... Até que ponto você vai interferir nisso Na natureza Sim Como funcionaria? Porque era pra morrer Agora, tem zoológico Que dói pros bichos Pra eles ficarem deitadinhos Pra tirar foto Total É rato essa porra Na real, que zoológico é foda Eu acho que tem... É pra morrer mesmo Porque tem zoológico Caralho, calango Acho que deu melhor hora Não, é pra morrer É pra... Tô falando, é pra morrer Até o ser humano é pra morrer Sim Tudo é pra morrer, caralho Existe um ciclo Do pó viemos aos pós Retornarás Então, tipo Se nós saímos do pó Nós temos que voltar pro pó Porque depois que nós morremos Vêm os órgãos decompositores Isso E decompõem nós, né É verdade E a gente vira pó Igual tem que fazer com o animal, mano O ser humano morre E vira duro Porra Mas tem... Ó, tem zoológico É isso mesmo Mas, mano Eu sou, tipo, mano Esse bagulho de, tipo Querer procrastinar Procrastinar não Querer prolongar demais A vida do ser humano Eu não sei se eu sou a favor disso A gente tem que ter prazo de validade Tipo, por exemplo Imortalidade É, por exemplo A expectativa de vida De, sei lá Uns 500 anos atrás Era uns 30 anos de idade Não falando que Tem que ser pequeno Aham Não tô falando que Tem que ser pequeno Mas, tipo Ficar querendo prolongar infinito Tipo, a ponto de ser quase imortal Atrapalha Não é pra ser assim, mano Atrasa o avanço, talvez? Não, não sei se atrasa o avanço Mas não tem que ser assim Primeiro porque, tipo Pessoas novas têm que aparecer E se as pessoas que já estão aqui Não morrem É, vai dar... Vai... Ultra população Ultra, mano Ultra A gente vai ter que fazer Não, já tá muito mais do que... Eu já falei isso Vou pesquisar de novo Só pra falar certo Uma pergunta burra Nasce mais gente do que morre por dia? Ou morre mais do que nasce? Eu acho que nasce mais gente Eu acho que nasce mais No mundo Hoje estamos... Eu acho que tinha 4 bilhões Não, eu acho que tinha menos Eu acho que tinha... Quanto tem hoje? Vocês sabem? 7 bilhões 7,8 bilhões Estamos indo pra 8 bi População... Mundial hoje Mundial, vou pegar aqui População mundial agora tá 7,9 bilhões Quase 8 7,9 bilhões 7,9 bilhões Pera, milho... Calma lá Ah não, tava escrito errado aqui Não, porque apareceu em milhões Só que... Não, peraí 1,8... Era bilhões 980 bilhões Caralho Não, mil é aquele show Do Rolling Stones lá no Ipanema Na prática de Copacabana Tá em mil milhões Ó, 1.850 ou 1.800? 1.800 970 e 8 mil Não, mas eu acho que... Será que não é milhões Porque tá cortando 3,0? Porque não faz sentido isso aí Porra, tá... Ah, na Oceania tinha 2 mil pessoas Meu ovo Ó, 2 mil e 5 Não, eu acho que tá cortando 3,0 Porque tá em milhões já Entendeu? Pode ser que já tá em mil Já tá em milha Então é milhões Tinha menos de 1 bilhão É isso Tá, então tinha... É só se subir Mano, hoje na China Tem... Mano, tem 3 bi 2 bi 978 milhões É isso, né? Porque eu tava cortando 3,0 Por isso que eu fiquei muito confuso Porque eu sabia, mas aí eu falei Não, não é isso Mas ainda assim é muito pouco É muito pouco Tinha menos de 1 bilhão Há 200 anos atrás É, brother Tá foda E aí agora tá com quase 8 bilhões Com expectativa de... É foda Daqui um tempinho tá 8, tá 10 Porque vai exponencial É, pensa nas pessoas que você conhece Tipo... Que teve filho assim Todo mundo quer ter tipo 2 filhos E cada pessoa tem mais de um filho Já multiplica Já dobra o número de pessoas Como eu acho que tá diminuindo em relação A geração dos nossos pais Sim, com certeza Porque a minha avó... Mano, certeza... 16 filhos É... Ó, sua avó Quantos filhos tem? Uns 46... Não, tinha pouco Tipo, pouco 4 Então, mas 4 já é 4 Não, mas comparado com família Que teve 16, 8... Por pai de pai, minha avó Teve 12 Por pai de mãe, teve 9 Nossa O tanto de filhos que eu tenho, Calando Nossa Minha família é meio grande Nem decora o nome dos filhos Ó, minha avó por parte de pai Teve... Você imagina o tanto de primo, mano Nossa Rolê de família sem cabeça, mano Teve 5 Minha avó por parte de pai E por parte de mãe Teve... 12 4 Então, Calando Pra você ver o jeito que funciona 4 Mas é muito ainda Mano, 4 4 já é pra caralho Então, 4 Cada um desses 4 tem 2 filhos 2, 4, 8 Entendeu? Já fica uma árvore genealógica Gigantíssima Mas tem um gráfico que atualmente Tá até diminuindo É, tá diminuindo A exponencialidade Mas, mesmo assim, tá subindo Mano, sabe qual que... E não tem nada Não tem pra todo mundo as coisas, velho É... Eu também acho Sabe qual que seria o ideal? Tipo, mano Acha todas as curas das doenças do mundo Tá ligado? Pra não sofrer Pra gente não sofrer, exatamente Só que aí chega num ponto Tipo... Tá! É... Chega num ponto Que aparece um cara na sua porta E... Tá! É isso Não, aí tipo, você... Chega lá, 85 anos Daí você fala Ah, tá bom Não quero mais E aí os cara vai Te lança um bagulho Que você, tipo... Fica loucão Eu tanasa É, você... É, tipo o meu tanasa Tipo, eles te sedam Você, tipo... Despede todo mundo Fala, falou Galera, tamo junto Foi ótimo Foi ótimo Tá ligado? Viver isso aqui Tamo junto Eu amo vocês pra caralho Beijão Lembrem de mim, hein Falou Festa E aí você só, tipo... Morreu Sem dor Eu acho que isso seria o ideal Mas as pessoas não iam querer isso É porque é um tabu absurdo isso aí, né, mano? Mas eu vou falar não... Não, é legalizado em alguns lugares Tipo, aqui no Brasil, talvez Mas eu sei que tem alguns países Se não me engano, Suécia, Suíça Carola O país do norte europeu Vai lá, vai lá, vai lá Que... Vai no outro que tá mais limpinho Não, não, é porque o outro banheiro A Cal limpou outras vezes Pra nós Ligeiro, né? Mano, mas eutanásia... Eutanásia ou é suicídio assistido Que eles falam Pode, pode em alguns lugares sim De boa É, eu sei... Tem vídeo disso, mano Eu sei que em catorro Às vezes pode Suíça? Falei certo Uma vez eu vi um vídeo De uma senhorinha deitada numa maca Ela toma um cafezinho Ah... Ela toma um comprimidinho Dá uma relaxada Passa uns minutinhos Já era, mano Ô, sem dor, sem nada, mano Mano, eu vou ser sincera Eu não sei se é coisa ruim falar isso Mas tipo assim Eu acho da hora Quando a gente tem energia Tem gás pra fazer as coisas Agora ficar sentado Tipo assim, igual quando Minha avó tava doente Ah, mas tem que ter um tempinho Pra ficar sentado Manter ela viva Sofrendo Pra dizer que tá viva Pros outros não chorar Eu acho mais fácil Ela descansar de uma vez, caramba É, não E parar de sofrer Concordo Tá ligado? Tipo, eu acho que tem que ter O tempo que se você estiver bem Descansando Tipo, se você estiver bem E tá descansando, suave Mas agora se você tá Mano, passando um perrengue Pra ficar aqui, tá ligado? Sofrendo, sentindo dor, mano Tomando 25 remédios por dia Tipo, naquela leseira Não tô conseguindo Nem comer direito sozinho Assim, aí é meio foda, mano Tipo Eu acho que é muito egoísmo Do ser humano, assim É, cara Eu também penso Uma pessoa aqui Nessa situação Mano, não é ruim Mas a vida é assim O ciclo é esse Todo mundo vai Se tem uma coisa Todo mundo tem certeza É da morte Todo mundo tem certeza disso É mesmo Só não sabe quando Você prefere saber como Você vai morrer Ou quando você vai morrer Como se tá Ah, mas vai dar ansioso, mano Eu vou ficar ansiosaço Vai dar ansioso Vamos lá Você vai correr Por um acidente de carro Puta, não vou Eu vou evitar É verdade Putz É, daí não anda Nunca mais de carro Puta, na real Que eu não queria saber então, mano Do jeito que tá mesmo Deixa a incógnita Deixa no chill, mano O foda de deixar no chill É porque Tem as variáveis da vida Não, e você vai perder a oportunidade Tipo, você tá ganhando a oportunidade De saber quando você vai morrer Ou como você vai morrer E você Não vai querer Porque o melhor é ficar sem saber mesmo É Você tá desperdiçando as oportunidades Às vezes outra pessoa queria Mas é foda Porque ia dar ansioso mesmo Ia dar ansioso Pra caralho saber Quando que você ia morrer, mano Mano, mas é foda Porque eu acho que o meta Quer saber como você vai morrer? Como? Como ou quando? Como vai estar Como ou quando? Fala aí pra mim Porque vai estar Não, ó Os dois é ruim Os dois é ruim Mas eu acho Eu preferiria saber quando do que como E o ansioso? Não, então Mas saber como Você vai começar a evitar Ao máximo possível Qualquer coisa que remeta a como 100% E aí você vai ficar paranoico Agora saber quando Você vai ficar paranoico só perto Sim, é verdade E aí você aproveita o máximo antes Porque você sabendo quando Dá pra você saber exatamente Tipo, ah, eu quero fazer um monte de coisa antes disso Tipo uns filmes, né, mano Que você pega dois caras com câncer terminal no hospital Que eles pegam Mano, vamos curtir o restinho que sobrou da vida É isso E os caras fazem uma jornada foda, mano Você dá um clique, assim Você dá um switchzinho Eu já assisti esse filme Já? É um tem o Robert De Niro e o Morgan Freeman? Não Que Robert De Niro É o Adam Sandler, cara Não, se pá que é o Robert De Niro Não, não Cada um tá falando de um filme Mas você tá ligado? Do Crick? Não Eu tô falando do Crick Tem esse outro, eu não assisti esse aí Mas eu tô ligado Morgan Freeman nem tá no Crick Morgan Freeman tá no... Todo Poderoso Todo Poderoso E a volta do Todo Poderoso Ele é Deus E a volta do Todo Poderoso, é Pode crer O cara é Deus duas vezes Mano, o cara andou na água, cara É Mano, imagina pra gravar essa cena Hein, mano Mas o meta da vida Vocês acham legal? O qual? O meta O que que é o... O meta, vamos dizer Como as coisas... Imagina que a vida é um jogo O meta é Crescer Jogo da vida Trabalha igual um trouxa Pra se manter E ficar no loop de uma coisa Na qual você não é feliz Ah, eu acho meio tosco demais Esse meta é bosta, né mano? É bosta, bosta Eu acho que devia ter outros metas Mas tipo, esse meta é necessário Mas qual que é o meta? Ué, se não for esse Tipo, qual que é o meta? Não, mas é que tá Não dá Não tem como saber Até porque não tem como você trocar o meta Tem que trocar pra todo mundo Não, e não tem como trocar pra todo mundo Porque quem vai fazer as coisas Pra deixar todo mundo de boa? É, então não tem como trocar o meta É foda, né mano? É um assunto muito louco Mas é um meta merda Porque tipo assim Muito... Acho que sei lá 1% do mundo 2% do mundo Deve ver um meta que gosta Então... Sim Muita pouca gente deve trabalhar A maioria é escrava do próprio meta Tá ligado? Elas ficam num loop No qual elas tem que fazer coisas Que elas não querem Por pessoas que elas não querem Só pra ter um pouquinho ali Tá ligado? E daqui a pouco ela se fode Ela fica... É, tem nem clima mais Pra fazer problema Mas deve ser... Mano, imagina que... Na real que eu não sei como seria, mano Vai, manda, manda, manda Tipo, porque eu tenho... Eu sempre espero o pior do ser humano Se tipo, se a gente tiver essa habilidade De instalar o dedo assim Aparecer, sei lá, comida Por exemplo Pra todo mundo que instala o dedo Aparece uma comida assim Qual que seria o problema disso, mano? Não, tipo, eu não tô falando Que tem problema Isso seria o ideal Ter comida pra todo mundo Talvez ele tenha comida É o mínimo, tá ligado? Sim, aí as pessoas não iam ter Tipo, que... Por exemplo Podiam selecionar melhor Do que vai trabalhar e tal Se tivesse comida Porque as pessoas trabalham Pra comer Pelo menos você... É, pelo menos você tá vivo Sim E... Só que eu acho que o ser humano Se ele ia se corromper Em algum momento Ia dar uma merda com isso aí É, foi o que eu falei, mano A partir do momento Você tem muita grana Você se corrompe É... E aí você começa... Dá uns negócios Mano, eu acho que o ser humano É podre mesmo É podre Mano, é podridão mesmo Não tem o que fazer, velho Se foda, se foda E eu me incluo nisso Eu me acho um podre Do caralho Então, mas eu acho que o meta, calango No fim das contas Força essa podridão Talvez force as pessoas A ficar assim, você não acha? Então, mas é aí que eu acho Eu acho que o meta força sim As pessoas ficarem cuzonas Mas eu acho que, tipo Se a gente conseguisse contornar esse meta Outra coisa ia acontecer Que a gente fosse virar cuzão Do mesmo jeito Porque... Em alguma coisa que a gente não sabe Porque não existe Esse outro, tá ligado? É, não tem como saber Depois que você falou que você não confia em ninguém Tipo, não sei se você falou isso Foi você Tipo, você não confia Falou uns negócios Depois que você falou Que você odeia todo mundo Isso é esperar o pior Talvez do ser humano, tá ligado? Por que que eu vou fazer algo Pra te ajudar Sendo que eu espero Talvez o pior de você? Ah, sim Entendeu? Sim, sim, sim Sei lá, é foda essa fita aí Eu acho que Se não ficar filosofando Em cima de você Não é só vai ficar Com a chuta mais triste ainda Vai ficar Porque no fim Tudo é uma merda Mas assim Mas eu acho que é Tipo, é aceitável fazer isso Porque você pensa Nas coisas que você mesmo faz E sei lá Se não conversar sobre isso Aí fudeu mesmo de vez, tá ligado? É verdade Eu acho que pelo menos Você tem que conversar Não, e é aquela fita E às vezes você acha alguma coisa Que ninguém nunca pensou O meta da vida é esse Aí eu lupo Daí passou 60 anos Que porra de vida que eu tive Exato E tem aquela fita Do cara que vai pensar Quando que eu vou ser feliz? Ah, quando eu arrumar meu trampo Você arruma seu trampo Quando que eu vou ser feliz? Quando eu tenho minha casa Você tem sua casa Quando eu tiver meus filhos Eu tenho meus filhos Então por isso que ser humano é uma merda Porque fica querendo coisa demais Nem é ele mesmo que tá pensando nisso É porque todo mundo fala Que tem que ter essas coisas Pra ser feliz Mano, e eu acho que o mundo O mundo Que a gente vive Por exemplo Os caras vendem refrigerante Como uma felicidade Os caras vendem O que que é a felicidade? Felicidade é estar tomando Uma cerveja gelada no sol Na piscina? Ou a felicidade é O bagulho mais de paz no interior? É relativo Felicidade é estar deslizando Prime na live do Calangão Então Hoje em dia o povo Vende felicidade Como se fosse uma parada comprável Então eu acho que isso Já estraga o meta E corrompe Meio que uma lavagem cerebral Mas você acha que é comprável? A felicidade? É O que que é a felicidade? Eu acho que a felicidade Momentânea sim Mas felicidade e prazer São coisas diferentes Sim O prazer é o bagulho momentâneo Da galera Usei uma droga Que dá Que dá ilusão De uma felicidade Por um tempo Sim E eu acho que vai ficando Cada vez mais curto Esse tempo Igual uma droga que você vicia Na primeira vez o bagulho é bom Da segunda vai diminuindo Depois diminui Mas eu acho que felicidade Tem prazo de validade também É não tem como você Ah tô feliz e pronto Você tá feliz pra sempre Não Você tem que ficar A manutenção da felicidade Eu acho que tem que ter altos e baixos Tem que ter altos e baixos Tem que ter o baixo Você tem que ter o triste Só tem que você valorizar a felicidade Isso faz sentido Não tem como você ficar 100% feliz Porque não existe felicidade Você tem que ter o extremo Você tem que ter o 8 e 80 É É aquele lance de Para ter luz Precisa e ter as tarefas Sim Mano é tipo assim Tem gente que interpreta a felicidade Como uma parada mais de paz interior Da sua consciência Você se aceitar Você ser uma pessoa Ah sim É mas Sei lá Eu acho que pode ser duas coisas separadas Também sabe É então É relativo eu acho Sim E mesmo assim Você também Tem altos e baixos Nesse rolê E a felicidade Eu acho que ela é muito mais Eu consigo enxergar a felicidade Quando ela vira passado No presente eu não consigo ver a felicidade Sim Quando ela vira uma nostalgia na cabeça Uma memória Aí eu falo Caralho que rolê foda Você enxerga em terceira pessoa Aí você transforma o negócio em algo maior Mas é porque a memória Ela tipo Você tende a Lembrar só do bagulho bom Tipo Se você faz um bagulho que foi da hora Naquele momento Você podia estar pensando Ah mano Mas e aquela prova Que eu tomei no cu e tal Não sei o que Você nem está aproveitando tanto assim Mas depois no futuro Você vai lembrar só daquele momento E não E não que você estava pensando E não que você estava passando na época E aí fica só tipo A sensação de felicidade Tipo o próprio Instagram Por exemplo Que a galera posta uma foto Naquele momento bonito Mas tem a hora que ela está acordando Que está o capeta Aquele momento Está soltando aquele cocôzão No meio da balela Eu acho que as pessoas interpretam assim Mas eu consigo ver Tipo cada um tem o seu Ah você vai ver o Instagram de uma pessoa Ela vai postar só as coisas boas E aí tem gente que vai dar a entender Que a vida que a pessoa vive é perfeita Mas não é Tá ligado Mas aí tipo O Instagram vende muito isso Vamos dizer assim A minha vida é perfeita É mesmo né Agora esse momento aqui Eu posto lá no Instagram Não esse momento aqui é perfeito Com vocês dois Obrigado Tamo junto Tá feliz mano Não mas o rolê é O Instagram o pessoal Não estou feliz Dá a boca pra fora Entendi O pessoal fica falando que o Instagram Vende só tipo A visão perfeita Sim Porque você só vê as coisas boas Do negócio Mas também vai da própria pessoa Entender o que está acontecendo Ali no Instagram Sim Você vê o Instagram como Tipo Tá todo mundo está tentando Postar o melhor o tempo todo É só você não cair nessa Não sei que não é fácil né Mas a partir do momento Que você entende isso Você já vê contra os olhos O próprio Instagram Eu não posto só o melhor No meu Instagram Às vezes cai um copo de vidro No chão Fala que bosta Eu vou fazer um story Olha lá Caiu Mano eu sincero Que bosta Eu sincero Eu vejo o Instagram Como um business Hoje em dia na real Ah é Uma vitrine pra business Tá ligado Sim Mudou tudo Não sei se é por causa Da vida que nós leva de trampo Ou se Porque é mesmo Tá ligado Sim Agora E o Meta O Meta game né Já vou tomar Não Eu acho do Facebook Ah mano Eu não vi direito isso aí Eu só vi tipo Umas imagens do Mark Zuckerberg Assim com a clima Assim Que virou meme né Que a galera ficou fazendo As paradas É só isso que eu vi Eu não sei do que se trata Eu não vi muito Eu sei que o Facebook Vai mudar de nome Mas é só isso Mas não é nem o site Não é o site Vai mudar de nome É Porque o Facebook Tinha dois Facebook O Facebook Rede social É a rede social E a empresa toda Tipo o Instagram Era do Facebook Mas não da rede social Na empresa mãe Empresa mãe Guarda-chuva E aí a empresa mãe Mudou de nome pra Meta E o Facebook É Meta na verdade Meta E o Facebook Continua sendo uma rede social E é Facebook ainda Facebook ainda Então agora o Instagram É da Meta Isso O WhatsApp é da Meta Aparece embaixo Antes era Facebook Agora tá escrito Meta É isso Abre Abre rapidinho Mas é embaixo Logo antes de abrir O Instagram From Meta Aparece lá embaixo Tipo fecha o aplicativo E abre de novo Que aí aparece o logo Nossa senhora Tá calma Fecha o aplicativo E abre de novo Aí aparece o logo Aí aparece o logo no meio From Meta Deixa eu ver Deixa eu ver From Meta E aí Meta é tipo É o nome da Da empresa Muito rápido Viu 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 Mas é Tipo completamente futurista O bagulho mano Ele falou que O objetivo Não é exatamente isso Posso falar por muita merda Mas o objetivo É você ter o óculos De realidade aumentada E aí a gente tá aqui Conversando Realidade aumentada Tá ligado o que que é Mais ou menos Realidade virtual É o óculos rift Que eu tô com o óculos E eu tô vendo Completamente outra coisa Realidade aumentada É um óculos Que parece normalzinho E eu tô dando pra você Aparecem umas informações Suas em cima Eu consigo ver Onde a gente tá Mano eu gosto disso Não mas não decifrando O ser humano Talvez tipo assim Eu tô numa rua Não mas é exatamente isso Vai mostrar a informação Informação da estátua Isso eu gosto Ou aparece até coisas mesmo Então por exemplo O que ele falou é A gente todo mundo Tá com óculos aqui E aqui na parede Tem uma TV Mas só dentro do óculos Entendeu Entendeu Só que alguém tem que Colocar aquilo ali É tipo uma casa do rabo E aí você tem que Comprar essa TV Tem que comprar a TV Você vai ter que Comprar essa TV Pra ver aqui Não mas eu compro a TV E coloco ela Em qualquer lugar Ou eu tenho que Comprar ela naquele Spot específico Não aí você Tem um móvel Em realidade aumentada Entendeu Ah daí eu posso Montar meu iglu Você pode montar Exatamente Você pode montar Sua casa com o que você quiser Mas na realidade aumentada Entendi Infinitas coisas Caraca eles acertam Mas aí Então Aí vira tipo Realmente um Matrix Imagina você imobiliar Sua casa numa parada Sua casa não tem porra nenhuma Só que você é imobiliada A gente já tá na Matrix Caralho Mano as vezes eu acho Que eu consigo Tipo Ver É porque a gente tá Numa simulação agora E eu tô tipo No lugar Da verdade Eu tô lá tipo Deitado Com uma cordinha Bem aqui no pescoço Aqui agora Matrix Que interliga na minha cabeça As vezes eu acho Que eu consigo mexer Meu cara que tá lá Tipo Dá um espasmo assim Dá uma piscada de cu dele É Eu pisco o dele Pisquei Pisquei Não Não Você não pisca o seu Aqui Você tem que concentrar Em piscar o celular Mano mas pensou que maluco Tem essa simulação Ok E aí A hora que acaba Ok Ok Você volta lá E passou dois minutos Isso que é o problema Nossa Isso daí deve ser foda Uma hora do Interestelar Agora eu vou colocar outra simulação Aqui eu quero ser outra coisa Vamos lá Não mas a vida inteira Passou dois minutos Nossa Ah mas mesmo assim mano Será que o meu eu de lá Vai ficar com preguiça Olha uma memoria cardezinha grande Mas aí que tá O que não garante que você Você não conectou A dois minutos atrás Com todas as informações Que você fez antes Entendeu Talvez eu seja um cara diferente Mas daí você tá no No plus do plus né Você tá aí duas vezes Não 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 Acabou de conectar Só que o que você lembra Que fez ontem Você não fez ontem É só uma memória Que já Você deu load nessa memória toda Mas aí começou a existir agora Entendeu Não eu não comecei a existir agora Eu já tô existindo desde muito tempo Ou você tem a memória Nem fudendo Eu lembro que eu tava lá caralho Então mas essa memória Mas aí você tá me desgraçado Você tá me bugando Mas existe Pior que existe isso Existe uma Uma reflexão De que o mundo todo Começou a existir Na última quinta-feira E tudo que você lembra Antes da última quinta-feira Chama quinta-feira em geral Tá Tudo que você lembra Antes dessa quinta-feira É só uma memória Que apareceu ali E você acha que Lembra E o que garante que não Aí tem todo um rolê De filosofia Que corta fora Isso aí Não existe Isso aí já é uma brisa De maconheiro Isso aí Não Eu vivi sim Caralho A gente tudo tava lá Em Amsterdã Porra que eu lembro Eu lembro A gente viajou Jogou o negócio Pegamos o voo O voo atrasou Não atrasou? O trem Tá vendo? Aqui ó A criança chacoalhando No trem Chacoalhando muito Eu lembro disso Eu lembro disso Eu lembro disso Comeu todo o bolinho que tinha Porque não podia entrar no trem O bolinho Nossa mano Na moral Cara A chacoalhada Eu lembro Eu lembro que eu achei muito engraçado Caramba Eu lembro certinho da cena Do não é assim Não é assim Eu lembro de nós tatuando Eu lembro de nós irmos tomar Comer o lanche lá Cheio de gosto de manteiga Com o bico O nome da hamburgueria era Nude Aí eu não lembro Nude Burger Isso é você que tá falando Eu lembro porque o nome era Nude Eu lembro que eu esqueci Na câmera dele no restaurante Que a gente foi indiana Não, não era indiana Grego Não, não Era um restaurantezinho Um restaurante Pedindo paper Pedindo paper Rolling paper Não, nem foi Paper 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 O cara volta com papel e caneta Mano Bom que eu cheguei lá Bom que eu cheguei na mesa Sem falar nada Só que a folha sulfite assim Não mostrou nada E aí fingiu A gente ficou fingindo Fazendo umas coisas Os desenhos Cada um fez um negocinho Naquela Agora vai lá pedir mesmo Vai Oh que saco Mas o melhor de tudo Foi Porque ele não percebeu Eu pelo menos não percebi ele indo Mas eu percebi ele voltando Com o papel e a caneta Sentando na mesa Começando a escrever no papel Fingir Sendo julgado Pela pessoa Mano Quem é uma pessoa Que é uma caneta E um papel Pra ela era Pra moça era óbvio Que era só você pegar Na dispensinha Né mano Até achar dispensa A gente não sabia Pô mas pra nós era terra de ninguém Terra de ninguém não Pra nós era terra do nunca Não Pra nós era um lugar Que nós não conhecíamos É então pronto Terra nova Terra nova Neverlands Neverlands Pior que a gente A gente até tem uma ideia De pirata Né Mas a época dos piratas Deve ser horrível Devia ser ruim Mano Devia ter Escorbuto Nossa mano Devia ter umas doenças Devia ser tudo sujo Fedendo Nossa Devia ser ruim Sabe o que eu não entendo Devia ser ruim Como que tem rato Na desgraça De um barco Brother Como é que o filho Ele vai junto Desde a terra Com a comida Sei lá Porque na época Não refrigerava as coisas direito É Você leva lá Uma caixa de tomate Pra fazer uma paeja O rato já foi junto E aí por isso Que tinha doença Porque você já Tava tudo meio podre Mas o pessoal Que velejava Tipo Parecia maior rico E tal Eles deviam feder Pra caralho Devia ser porco Porco Dente tudo podre Não tinha como tomar banho No barco Não tinha Não tinha Podre pra caralho Mano Nossa Acabei de destruir A imagem que eu quero De um pirata Atualmente ok Atualmente tá bom Tá suave Mas na época Tem a duchinha gás Hoje em dia Hoje em dia Os barcos Imagina os piratas Saindo Encontrando aquela pessoa Que tá louco Pra dar um E beijando aqueles Dentes podres Aqueles Bafo de bode Que não escova o dente Desde o dia que nasceu Você dá uns Vem um dentinho Assim junto Nossa Vai no dente junto Mano Isso aí Vocês estão assassinando O pirata Que eu imaginei Mudou tudo Não é mano Jack Sparrow Ia ser Fiquitaço Nossa Tudo cagado Mano É verdade Um dia a gente tinha que fazer Uma cheer list Aqui no Balela De personagens Que parecem ser Mais fedorentos Aí a gente coloca S, A, B, C e D Dos mais fedidos Pros mais cheirosos Ah os cheirosos lá em cima Personagens aleatórios Personagens aleatórios Tipo Jack Sparrow Tá lá embaixo Billy Mendes Você acha que o Billy fede? Fede O Billy deve fede Porque ele já Ele já é porco É Ele já é porcão Então ele devia feder Tipo criança Eu acho que o puro osso É mais cheiroso que o Billy O puro osso Eu acho que nem produz cheiro Se pá Ele tem o cheiro do manto dele Que eu acho que ele lava no amaciante Porque ele é todo É Pode ser Eu acho que ele é cheirosinho Caramba Né? Pode ser mano Caramba Tentei pensar Caramba Qual personagem mais deve fede Ó Bob Esponja Será que fede? Não Não Bob Esponja deve ser um cheiro neutro Assim Neutro? É O Patrick já deve feder Por quê? É Porque é o Patrick E é um É do mar É mas é porque eu imagino Tipo Ué Então Bob Esponja fede também Não é porque eu imagino Tipo eu tô dentro do mar Não porque ele já é um ser Esponja eu acho que é esponja Não fede Não sei Eu nunca cheirei uma esponja Você já chorou uma esponja pura? Tipo Do mar mesmo? Não Ah não Do mar não Então não sei Mas tudo que é do mar pra mim Tem o mesmo cheiro mano É cheiro de coisa do mar Um cheiro de coisa do mar mano É verdade Vocês falaram tudo O Lula Molusco O Lula Molusco já Molusco Ah o Lula Molusco deve fede 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 Mano você acha que o Ronny Do Harry Potter fede? Ronny? Winsley Olha O Harry no começo devia fede Porque ele morava tudo meio torto É Ele no começo devia fede É ele começou a ficar cheiroso com o tempo É Eu acho que ele ficou cheiroso Eu acho que o Ronny não fedia não Eu acho que o Harry fedia nos primeiros Será se o Vondermor fedia? Ah aquele com certeza Vondermor Mano ele chupa sangue de unicórnio mano Ele é todo torto mano O Hangred Ele deve ter um cheiro ruim novo O Hangred Sabe um cheiro ruim que você nunca sentiu Um cheiro ruim novo O Hagrid Ruim mais O Hagrid deve fede Ele deve fede né Deve fede Deve fede Porque ele fica ali no cantinho dele É com aquele mundo velho de roupa lá Mano aqui é tamanho Ele deve transpirar Nossa senhora É enorme ainda Fede muito Então ele ia feder muito E a proporção Foi pra Alemanha E viu que é fedido mesmo né mano O galera lá Nossa senhora É verdade Nossa é verdade Não lembrava É mas é porque tinha muito cigarro né mano Não Fede é fede mesmo O pessoal fumava Puta que par Mano e era maior desacerto né Porque tipo assim O cara com a criancinha no colo O cigarrão com a fumaça na cara Coisa que tipo A gente já acha que tem um pessoal Que fuma bastante Mas lá era tipo A porcentagem é muito grande Tem muita gente que fuma lá Lá é fumando enquanto come mano É uns bagulho que nós não vêm aqui não mano Lá é mais Tipo aqui eu acho que é muito mais de boa Sabe o bagulho do fumar E lá é muito impostado né mano É muito caro o cigarro E a galera É caro o cigarro lá É mano 16 euros Não é tipo assim Um mato cigarro lá É 10 euros Pô é caro pra caralho 10 euros lá É em reais Vai dar 4, 9 10 euros em reais Dá 70 pau Um mato cigarro Mano Felps E vamos pra uma casa abandonada? Vamos Ah mano Não, não, não Deixa eu falar Gente ó A gente felizmente A gente tá com os dias contados Porque eu e o Felps A gente tem que jogar um RPG Daqui a pouquinho A gente tem que chegar lá Então Não deu pra conversar de tudo Pô vou dar um predict hoje Infelizmente você vai voltar Morto do RPG Então não vai voltar né Vai ficar lá Baluzão vai morrer Não vai Já vou mesmo É nóis gente Tamo junto Tchau pro Spotify A gente vai pra uma casa Abandonada agora Quer dizer Não sei se é exatamente uma casa Pô né Vai ler um SCCSI Isso, vamos Vamos ver o que a gente vai arrumar, demorou? Vai ter algo Se vocês quiserem me desafiar de... Acabou, né? Se vocês quiserem me desafiar de algo de terror Eu não tenho medo Hoje eu vou provar que eu não tenho medo do bagulho, meu irmão Falando aqui, eu já vim duas vezes E dá pra ver Terceira, quarta, quinta Mas dá pra conversar mais Dá pra conversar mais Vamos fazer o seguinte, se vira um personagem fixo do balelo Toda semaninha tá colando Muito ruim, não Muito ruim Começa a agregar uma galera Toda semana vai correr Eu tô indo aqui, tá? Eu vou, viu? Já que eu volto Não ia, né? De arrumar personagens pra ficar uma temporada fazendo... Mano, dá hora, mano Eu acho que dá hora Vai rotacionando É Ô, calando, aí, ó Valeu, hein? Ô, mind-blowing, hein? Estamos aqui Para explorar o lugar abandonado O que será que nos aguarda, Alcino? Ah, mano Vou falar pra você que eu tô meio assim, calando Pelo horário aí, pela situação, pela história desse lugar Quantas horas são, Zerão? Vou mostrar pras pessoas aqui, tá ligado? Notificação aqui do Zerlune Calma aí, deixa eu tentar não mostrar Aqui, ó 1h48 E não é da tarde, não, mano É a hora que o demônio tá mais ativo Você tá bem com isso, mano? Não Tá com medo? Tô Eee 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 Felps Isso aqui vai dar um problema total, mano O lugar tá Quando tá assim é porque o bagulho tá com risco de cair, tá ligado? Não põe a mão em nada, acende a luz, pode acende a luz Tá dando pra ver Tá dando pra ver Presta a luz aqui Vamos contar a história de terror Vai Aqui era uma escola, mano, não era? Sim Já é de terror isso aí Só de ter uma escola e ser antigo já é terror, mano Mas é porque a escola tinha prova, mano Isso é o terror da criançada Tinha aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá ali Tem que provar Tchau 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 Vem, gente, cadê o galango? 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 Vamos deixar ele se foda. Não, que por favor. Ele foi pro tulope. Ele... Mano, vamos se separar. Não, e a câmera? Tem uma só. Calado, ó. Eu acho que eu tenho alguma coisa. Será o quê? Procede a olhar ali, ó. Entre as árvores, tá vendo? Não tem alguma criatura. Você acha que a câmera tá vendo isso? Segura aqui, segura aqui. Tem uma frequência de 440 hectares, mais ou menos. Tem uma criatura ali. Tá vendo? Entre os arbustos, ó. Ih, caralho, sumiu, velho. O último que mostra. Esbarrou em alguma coisa, cai aqui. O câmera é o último que mostra, não tem filme. É... Abaixa o porra. Mano, veio... É... Os japoneses passaram por esse local. Conseguimos ver aqui a marca histórica. O jogador de CS já passou por aqui, ó. E deixou sua marca. Um jogador... Quer outro? Caralho, escreveram que quer outro. Tá pisando um rato morto. Segura, né? Mano, subir a escada todo mundo não é uma boa. Mano, tem um... Um sagui morto aqui, ó. Ah, cadê os... Os... Uma meia. Uma meia. Uma meia. Usada pelo próprio Satanás. Que era o... Timonhee. O Timonhee. Que estudava aqui. Estudava aqui. Marca de sangue isso aqui, gente, olha. Isso aqui é de quando aquela menina lá da... Que era estranha menstruou. E ele ficou aqui. Ah, ficou uma arca de sangue. Eu soube mais esse foda. Eu soube esse foda. Cuidado. Vai cair em tudo. Será que eu subo até o fim? Eu soube esse foda. Eu soube esse foda. Eu soube esse foda. Eu soube esse foda. Eu vou subir, eu vou subir. Certo. Não tem chão, cara. Mas é porque o demônio voa, né, mano? Vai ter chão pra quê? O Paulo... O Paulo foi zica ali, hein? Mano, o Paulo... Olha o Paulo. Olha onde é que o Paulo foi, cara. E aí? E aí? E aí? Cês ouviram? Não. É alguém... Cês não viram alguém sussurrando? Não. Cês ouviram? Não. Sussurrou, falou pra deslizar o Prime no Calangão. Oi? Tô indo, tô indo. Cês, olha. Ficou bom? Mano, a sorte que nós deu É que a gente não conhece o lugar, né? Mas aí a sorte nossa que a gente encontrou O brother nosso, o Chamas O nome dele é Chamas Ele tá mostrando pra nós onde é que é o lugar Para Chamas Inclusive que era uma escola que tinha, que era meninas, né? O outro lado era meninos Também ele falou Ah, tá É, o tempo deteriorou, pá Da galera colocou essa estrutura aqui Porque o negócio não tá mais em segurança É mesmo? Nem fudendo Caralho, eu não sabia dessa porra Sabe disso? Você conheceu o Chamas agora também, né? Mas você falou com ele antes Não, conheci ele agora Não Podemos ir sim Podemos ir sim Vamos, então? Podemos Você vai na frente? Ali, ó Caralho Caramba Mano, isso daqui é preocupante Ei, Chamas Que porra é essa? Mano Aquela pessoa não é muito parecida com o Chamas Mano, parece com o Chamas Aquele rapaz ali Parece Chamas O que você tem a dizer sobre isso, Chamas? Porra, mano Nossa Pô, vou desmaiar, véi Mano, da hora que tá nós três aqui, tá ligado? Eu, Alcino O Matt Ah, nós quatro Nós cinco, né? Tá aqui eu, o Zerão Tem aqui o Felps Amigo nosso Uhum O Matt O Zerão tá na cana E o Brodinho Chamas Nosso Que tá aqui com nós Boa Mas continuando a história de terror Que eu tava contando pra vocês E aí Já tinham se passado 45 minutos Caralho E bem no finalzinho Foi o culo do Flamengo Minha pau Mano Mas aí Acabou? Acabou o jogo Minha pau Acabou desse jeito Flamengão Três pontos Três pontos, mano O Mengão levou essa Nossa, você vai contar essas aí agora? É foda, Chamasso Foi mal, mano Não queria acabar com o clima da gravação, não Então, olha a hora, né? Olha a hora que você vai contar essas coisas, velho O Chamasso falou que ele vai ter que voltar pra casa Ele falou que a mãe dele tá gritando Tá gritando o quê? Né? Esse aqui, na verdade, é um ritual feito por Emílio Mondavários Isso aqui é uma cabeça decapitada Não, mano O Chamasso tá falando que isso aqui é os ossinhos do cachorro dele Caraca, mano Caralho, mano Felps, é o pé Caralho Felps, é o pé Felps Gente, a gente tem que sair daqui A gente tem que sair daqui Mano, Felps Você consegue andar? Acho que sim, viu Do cavalo, mano Tá pisando no bagulho arrombado O cachorro do Chamasso Foi mal, cara Foda-se, né? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vem, né? Você precisa de alguma coisa Quer? 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 Mano, tem algum motor aí, hein? Não É peça de... Era de peça de teatro Mas a gente fala que tem Mas tem madrugada no escuro, né? Isso daí é um caixão, bralha E aí, gostou de conhecer o Chamasso? Foi divertido, ele foi gente boa Pode sentir saudade dele? Com certeza Eu sei Mano, eu gostei Assim, eu fiquei meio opaco o lance do... Do ele falar que eu cutuquei ele pra brincar Mas eu não cutuquei, mano Não cutuquei, não cutuquei Não cutuquei, não cutuquei Vamos entrar aqui? Fazer caminhada reta? Dá cair? Cara, assim O que dá pra levar disso aqui é que tem história, tá ligado? Tem muita gente que já passou por aqui Gerações, gerações Isso aqui foi em 1369? Isso Então Então fica a dica aí, molecada Às vezes é melhor ficar em casa mesmo jogando um Fortnite Comprar a skin do Naruto Vai lançar a skin do Chapolin e do Naruto, né? O Chapolin já tá lá mesmo Já faz lá o PVP do Naruto e do Chapolin Enquanto o Neymar tá ali no cantinho, só observa Boa Falou Valeu Valeu